Está reaberta a sessão. Passa-se a sessão ordinária do dia 23 de novembro de 21. Anuncio em regime de urgência, em votação e em discussão, o único projeto de lei de autoria do deputado André Siciliano. Eu, deputado Luiz... Eu, deputado Luiz... Dispõe sobre adesão... Ao regime diferenciado para empresas com atividade econômica principal sendo identificado pelo Código QENAI 631-900, tratamento de dados, provedor de serviços aplicados. Luiz... Eu entendi. E serviços de hospedagem na internet, com base à palavra 8ª do artigo 3ª da Lei Cumprimental 60 de 7 de agosto de 2017, na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 17. Parecidos da Comissão de Conhecimento pela Constitucionalidade, Ciência e Tecnologia, favorável. Economia e Duas de Comércio, favorável. Computação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos subústos estaduais, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdéia Carneiro, Valdéia Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Conhecimento, Justiça de Ciência e Tecnologia, de Economia e Justiça de Comércio, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos subústos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, e as emendas de plenário. Para emitir, parecer pela Comissão de Conhecimento, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, boa tarde. Vossa Excelência, as deputadas e deputados. Parecer favorável às emendas 5 e 6, favorável com subemendas, emendas 1 e 2, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu pergunto à Vossa Excelência, que é autor do projeto, e ao relator, deputado Márcio Pacheco, que acatou as emendas 5 e 6. A emenda 6 diz o seguinte, parágrafo 1º, o imposto diferido nas formas do inciso 1, 2 e 3 do presente artigo será de responsabilidade do adquirinte e deverá ser recolhido no momento da alienação e eventual saída dos respectivos bens, cumulativamente tomando-se como base de cálculo o valor da alienação. Eu entendo que esse termo cumulativamente, que foi acrescida na emenda, pode gerar dúvida quanto à abrangência, porque não nos resta, é claro, a sua aplicabilidade. Então, eu só pergunto se é isso mesmo que o senhor deseja. Se for... Eu sim, eu tenho dúvida com a palavra. Deputado Márcio e assessoria, por favor. Se estiver certo, tudo bem. Está certo, Miliano? É cumulativamente? A Secretaria de Desenvolvimento não tem muita crença, não, mas o senhor autou, se o senhor quer, assim será. Obrigado. 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 Deputado Márcio, ok? Ok, Luiz? Ok. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Dani Monteiro. Ok. O Valdeque está na área. Por favor. Senhor presidente, no mérito favorável. A Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Sigo parecendo a deputada Dani Monteiro, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, eu dou favorável consoante o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres favoráveis. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação da CCJ. Que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafa. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de Lei 5105, de 21, de autoria da deputada Renata Souza. Que institui o Observatório Mãe Beata de Emanjá. Sobre o racismo religioso no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Condicionalidade. Combate às discriminações, preconceito de raça, cor e tira em religião. Procedência Nacional, favorável. Em defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável. Comissão de Ciência e Tecnologia, favorável. Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável. De orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores de Márcio Pacheco, Carlos Mink, Dani Monteiro, Valdéia Carneiro, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Dependendo de parecidas das Comissões de Constituição e Justiça de Combate à Discriminação, Defesa dos Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública e Orçamento, às emendas de plenário. Sr. Presidente... Questão de ordem, deputado Carlos Mink, sem gravata. Pode fazer. Da próxima, por favor. Eu vou botar aqui, só para mostrar aqui. Está bom. Sem gravata bonita aí. Vansan Van Gogh, presidente. Van Gogh. Presidente, a Comissão de Combate à Intolerância e ao Racismo acompanha o parecer da CCJ. Ainda não tem parecer da CCJ, deputado Carlos. Não, então desculpe. Então como é que me chamaram antes? Não, ninguém te chamou. Eu gosto tanto do Márcio Pacheco que eu aprovo o parecer dele antes dele dar, porque a Renatinha me disse que estava de acordo. Deputado Márcio, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário. Sr. Presidente, não... Eu acho que primeiro vale um registro. Do dia de ontem, V. Exª presidiu um importante momento nessa casa e vale o registro. Um dia de homenagens... Faltou o Gualberto. Faltou o Gualberto. Do lado do... Do lado do Cardeal. Cardeal. Eu não quero fazer desse um debate, mas vale o registro. Sua excelência presidiu ontem uma solenidade por conta dos 10 anos de atividade no Instituto da Fundação Expo Religião e que, presidido por uma jornalista, que ontem foi, inclusive, a jornalista Luzia, e que foi homenageada com a medalha... Luzia Lacerda, obrigado, deputado Luiz Paulo. Foi homenageada com a medalha Tiradentes e, na ocasião, sua eminência, o cardeal Dom Orani João Tempesta recebeu o título benemérito de cidadão fluminense, que foi outorga de 2009 de autoria do deputado André Correia e que precisava ser entregue. Foi entregue ontem. Mas, a despeito dessas duas homenagens, que foram lindas, o momento foi emblemático. O não à intolerância, o debate de forma democrática, mas, sobretudo, sobre o bem que faz a religião do que diz respeito ao religar ao que é bom. Então, portanto, quero parabenizar a vossa excelência. Foi um marco para a alérgica. Quem teve a oportunidade de estar aqui ontem, o deputado Valdeck, lotado... O deputado Luiz Paulo fez um belíssimo discurso na tribuna. Essa plenária estava lotada de líderes religiosos, ateus, agnósticos, de movimentos de religiões, matrizes africanas. Foi um evento belíssimo, onde essas autoridades foram homenageadas com moções de aplauso por conta de fazerem parte desse processo da expo-religião. E eu quero terminar essa minha fala com uma frase do Salmo 133. É bom e agradável que todo... Ó quanto bom... Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que... Precioso. Eu não vou falar tudo que você vai virar. É como óleo... Enfim, o mais importante, que sejamos um, presidente. Porque se o amor é a palavra que diz, amai-vos uns aos outros, se não for com amor, não pode ser de Deus. Então, tudo aquilo que nós fizemos aqui ontem, foi uma expressão belíssima do amor daqueles que creem em Deus, ou aquilo que defendem e que creem, nasce do amor. E se nasce do amor, vale a pena defender, vale a pena acreditar, vale a pena viver. Porque se nós usarmos qualquer, qualquer argumento que não seja o amor para ferir, não é religião, não é de Deus. Qualquer argumento que qualquer entidade, religiosidade, manifestação e movimento, usar algo que não seja o amor para com o outro, não pode religar, não pode ser do alto, do divino, de Deus. Então, qualquer ato de intolerância, de incapacidade de crer naquilo que o outro acredita, não pode vir de Deus. E ainda mais, termino, presidente, dizendo, eu serei cada vez mais crente, quando eu defender aquilo ou aquele que não crê naquilo que eu creio. A minha capacidade de defender aquele que não crê no que eu creio, e defender o que ele acredita, me fará cada vez mais defensor do que creio. E essa é a beleza, seja do evangelho, daqueles que não acreditam no evangelho, os que defendem o evangelho em outras matizes, o mais importante é que defendamos o amor e a defesa de quem não crê como nós. Axé. Axé para quem é de Axé, Axé. Axé para quem é de Axé, Axé para quem é de Axé e Amém para quem é de Amém. O senhor foi dando corda e eu fui, presidente. Se deixar, eu vou. Então, parecia, senhor presidente. Como diria o poeta, em cima do que todo o Márcio falou, Paulo Ibebeto. Qualquer maneira de amor vale a pena. É. Senhor presidente, temos um acordo sobre o texto, e a emenda é favorável à emenda 8, favorável com subemenda à emenda 5, corrigido o texto que será do racismo religioso, será coordenado pela Secretaria de Estado. Foi feita uma correção de texto, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo uma forma final de redação. Antes de chamar a Comissão de Combate às Discriminações, lembrar, deputado Márcio, que a Luzia, ela está conosco aqui na Assembleia, ela tem um programa chamado Expo Religião, já levou o cardeal, já levou o Hare Krishna, já levou a matriz africana, já levou os indígenas, e ele começou mensal, veio para a quinzenal e agora está semanal o programa na TV Alérgica. Ok? Casa do Povo. Deputado Carlos Mink, para emitir parecer sobre as emendas pela Comissão de Combate às Discriminações. Presidente, agora estou devidamente engravatado com Van Gogh, e agora estou devidamente na hora de fazer o parecer, porque eu já tinha concordado antes do parecer do presidente Márcio Pacheco. Antes disso, presidente André Siciliano, eu queria fazer um breve reconhecimento à Vossa Excelência nesse tema da intolerância religiosa, que sempre, quando a Comissão de Intolerância Religiosa apelou à Vossa Excelência, junto com a nossa companheira Lohama, quando os terreiros estavam sendo dizimados de várias formas, Vossa Excelência convocou chefe de polícia, delegados de polícia, e foi muito efetivo. Então está aqui esse reconhecimento. Quanto ao parecer, primeiro, mais uma vez louvando a deputada Renata Sousa, que ela está muito atenta a essas questões. Não basta nós dizermos que somos contra a intolerância. Há que criar mecanismos. E o observatório é um mecanismo muito importante, será eficiente, combaterá e promoverá o respeito à liberdade religiosa. O parecer em relação às emendas acompanha o parecer da CCJ, dado que foi acordado com a própria autora. Parecer com a CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a deputada Dani Monteiro. Presidente, deputados e deputadas, especialmente a autora do projeto, a deputada Renata Sousa. Saúdo a presente proposição, porque a intolerância religiosa, ou melhor, o racismo religioso, são mazelas sociais, advinda ainda de uma sociedade pautada na colonização e na escravização dos corpos. Então, é mais do que devido pensar o combate a esse racismo religioso nesse plano, nesse prisma mais ampliado. Algumas emendas, elas vêm para prejudicar o projeto, desvirtuar a sua temática original, que traz o nome da saudosa mãe beata de Emanjá, uma grande alorixá, com um grande legado histórico ancestral em defesa dos povos de matriz africana. Então, seria, acho que, crime, pecado, desvirtuação de algo que é tão belo proposto aqui por vossa excelência. Então, celebrando o acordo que foi feito, inclusive, com a CCJ, tendo, inclusive, a senhora protagonizado esse acordo, o meu parecer, no mérito, é acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdéio Carneiro. Senhor presidente, deputado André Siciliano, eu quero aqui reafirmar que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputada Renata, vem contribuindo, do meu ponto de vista, de forma muito incisiva para o enfrentamento daquilo que, a meu ver, ainda se chama inadequadamente de intolerância religiosa, que é muito mais que um fenômeno de intolerância. Nós estamos diante de fenômenos de ódio, de violência, de racismo religioso, que afetam várias religiões, mas particularmente, não apenas, mas particularmente, as religiões de matriz africana. E a Assembleia tem contribuído de algumas formas, seja em função de um programa de televisão na sua grade de programação sobre o tema. Mais do que isso, seja em função de uma comissão permanente que existe na Casa de combate às discriminações, presidida pelo deputado Carlos Mink, inclusive e intensamente contra as discriminações religiosas. A terceira forma, estamos terminando os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito que se debruçou justamente sobre o tema da intolerância religiosa presidida pela deputada Marta Rocha. E um quarto exemplo foi o protagonismo que a Assembleia teve desde a legislatura passada na campanha Liberta em Nosso Sagrado, que contribuiu à atuação da Assembleia e o deputado Flávio Serafim se destacou nessa campanha, embora vários mandatos tenham participado também, fez a Assembleia contribuir decisivamente para que os símbolos sagrados das religiões de matriz africana que estavam apreendidos como se fossem produtos de delitos nas dependências da Polícia Civil. Então, a Assembleia tem tido no Rio de Janeiro e eu quero dizer que, sobretudo, com a presidência de Vossa Excelência, intensificou essa ação de enfrentar o ódio, o racismo, o preconceito que se chama, repito aqui, inadequadamente intolerância, porque é muito mais que intolerância. Eu costumo dizer, e repetir isso da CPI, André, intolerância a gente tem a um alimento, intolerância a gente tem a lactose, a gente está falando aqui de violência, de ódio, preconceito e muitas vezes de racismo. Portanto, parabéns à deputada Renata Souza, salve uma embeata, meu parecer, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto, deputado coron... Opa, está presente. Perdão, presidente, acompanho o CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Orçamento favorável. Está em dúvida? Acabou de fazer um discurso bonito. Não, vai falar rápido. Os pareceres emitidos, quero dizer, lembrar a deputada líder do PSOL, que é um destaque, ele está prejudicado, está? Sim, senhor, presidente. Está aqui, é o meu padre Júlio, lá de Marapicu, igreja ortodoxa, Nova Iguaçu. Viu, Márcio? Anderson, é de Nova Iguaçu, o senhor conhece? Anderson, Renata. Declaração de voto. Vamos votar. O substitutivo é o projeto de lei 5105 de 21, senhores que aprovam, conforme a final de redação. Senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Para declaração de voto. Com voto contrário, deputado, ao final, vamos fazê-la. Declaração. Deputado Samuel, contrário. Contrário. Ok. Quem quiser fazer declaração ao final da presente sessão. Perfeito. Só um pela ordem, muito rápido, caso, aqueles deputados e deputadas que quiserem compor a coautoria do projeto, o projeto está aberto, em especial, os deputados e as deputadas que fazem parte da CPI contra a intolerância religiosa. Então, submeter aí a vossa excelência e a todos os deputados e deputadas a abertura de coautoria do projeto que institui o Observatório Mãe Beata de Emanjá sobre racismo religioso no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, seu presidente. Então, vamos escolher coautorias. Deputado Carlos Mink, Valdeque Carneiro, Marta Rocha, Flávio Serafim, Luiz Paulo, Mônica Francisco, Dani e André Celiana. Marcelo Cabeleireiro. É declaração de voto Daniel Librelon, contrário. Subtenente Bernardo. Rosenberg, quer falar ou não? É, voto contrário, presidente. Rosenberg, risco contrário. Subtenente. Perdão, Daniel Librelon, abstenção. Rosenberg, contrário. Subtenente. Com o porinho. Com? Com o porinho. Ah, quer coautoria. Giovanni Ratinho, seu som está aberto. Então, anuncio, em tramitação ordinária, discussão, resolução 761, 2021, de autoria do deputado Márcio Canella, concede medalha tiradente, seu respectivo diploma, a senhora Estela Mares Neves Norões, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Chico Machado. em discussão, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 764, 21, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, concede a medalha tiradente, respectivo diploma, a Casa Fluminense, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rosenberg, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 774, de 21, de autoria do deputado Chico Machado, que condecora com o diploma respectivo, a medalha tiradente, o excelentíssimo senhor desembargador, doutor Ivan da Costa Alemão Ferreira, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Márcio Canella. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas, vai a promulgação. Senhor presidente, abstenção da bancada do pessoal, por favor. 774, abstenção do pessoal, ok. Isso, obrigado. Projeto de resolução 793, de 21, de autoria da comissão parlamentar de inquérito, resolução 372, de 21, que aprova o relatório final e as conclusões da comissão parlamentar de inquérito, destinada a investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de gás. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo, desde já antes, deputado, usar a tribuna, parabenizá-lo, deputado, presidente, querido, parabenizar a atuação, já já, Ratinho, do deputado Luiz Paulo e de todos os membros da CPI. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Ratinho, fala Ratinho, está de fala aí. Presidente, é só para pedir que incluem em pauta, por favor, o projeto de lei 1384 de 2019, de minha autoria, já foi em primeira discussão, já tem os pareceres aí do nosso líder do governo, Márcio Pacheco, e da CCJ, eu gostaria que o senhor incluísse nas próximas pautas, por favor. Qual é o número? 1384 de 2019. Já, já, digo a Vossa Excelência. Digo a Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado Marcelo Dino. Sim, Marcelo. Sim, Marcelo. Gostaria de pedir também que incluísse também... Está baixo, Marcelo, o som está baixo. O som está baixo. Gostaria de pedir também que incluísse em pauta... Também, de suma importância, tanto 1384, quanto 1325 e o 1326... Olha só, é aqui com muita transparência. Se for o que dá anistia, ele não virá a pauta. Se for sobre anistia, ele não virá a pauta. Vossa Excelência, remete para mim, por favor, os números para o meu WhatsApp. Tá? Falamos já. Deputado, com a palavra, o deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Cicillia, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libras. Deputada Célia Jordão, por gentileza, o seu som está aberto. É o alarme de incêndio. Mas o som dela também estava aberto. Paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos aguardar um pouquinho. Tchau. Amém. Presidente, eu não sei o que está acontecendo, mas a culpa deve ser do Bolsonaro. Com certeza. Bolsonaro é culpado de nada, já avisei isso. Quem é o culpado é o Paulo Guedes, que ele quer o posto Ipiranga. Deputado Luiz Paulo com a palavra. Senhor presidente. Bom, vamos tentar. Já saldei as senhoras e os senhores deputados. Estou saudando agora a senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, quero aqui discutir o relatório final que está na pauta de hoje, da CPI que apurou as perdas dos Estados, derivada das participações especiais, mas também derivada da cadeia produtiva de ICMS do setor de óleo e gás. Esta CPI, deputada Lucinha, foi proposta pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano, e que me honrou com a possibilidade de presidi-la, tendo como relator o deputado Márcio Pacheco. e com a efetiva participação de diferentes deputados. Cito, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, deputado Carlos Macedo, deputada Célia Jordão, deputado Alexandre Freitas, e, quiçá, deputado Dionísio Lins, e, de memória, posso ter ocorrido algum esquecimento. E ocorreu, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado. Esta CPI trabalhou praticamente por nove meses, que ela se iniciou em março de 2021. Na nossa primeira reunião, discutimos um pormenorizado plano de trabalho, para fazer uma CPI de forma orgânica. Aprovado esse plano de trabalho, fizemos 19 reuniões da CPI, deputada Lucinha. Todas de forma remota, porque estava no período mais ativo da Covid. 19 reuniões de forma remota. E desse cada reunião, função dos temas debatidos, expedimos ofícios que nos dessem dados suficientes para fazer uma análise a posteriori. Então, foram emitidos mais de 190 ofícios, principalmente para Petrobras, para a Agência Nacional de Petróleo, para a Secretaria de Fazenda, para a Procuradoria-Geral do Estado, entre outras instituições. A CPI contou com a presença ativa da assessoria fiscal, presidida pelo economista Mauro Osório, mas com a contribuição efetiva da... da doutora Magda Chambriá. teve uma participação efetiva da Secretaria de Fazenda, mas destacando em especial o auditor fiscal Fortunato e a inspetora fiscal Bia. teve uma participação efetiva da Procuradoria-Geral do Estado e, em especial, mas não só, do Procurador Paulo Henrique. Teve a participação efetiva do Tribunal de Contas do Estado e da assessoria de diversos parlamentares, inclusive da Gabriela, nossa assessora, que eu também queria trazer aqui os meus agradecimentos. deputado Márcio Pacheco esteve na relatoria e teve também a colaboração importante de sua assessoria. Feito esses preâmbulos iniciais, queria dizer que algumas conquistas a CPI teve de imediato, sem antes assinalar também a efetiva participação da Procuradoria da Assembleia Legislativa através do doutor Rodrigo Lopes. Mas, logo nos primeiros meses, conseguimos assinar um termo de cooperação entre a Agência Nacional de Petróleo e a Secretaria de Fazenda, para que a Secretaria de Fazenda, com sua antidecisão já do Supremo Tribunal Federal, pudesse também vir a participar do processo de fiscalização e auditoria das participações governamentais. Queria dizer que, infelizmente, a Agência Nacional de Petróleo, deputado Marcelo Cabelereiro, só tinha três profissionais, três profissionais, para fiscalizar, em média, por ano, cada um, cinco bilhões de reais. Por via de consequência, não existia fiscalização. Tivemos a participação, deputado Marcelo Cabelereiro, da ONPETRO, representando, já que é a sua origem, as prefeituras dos municípios produtores, que também têm importância. Mas, além disso, nós destampamos essa caixa preta que estava definida só pela resolução 12 de 2014 e ficava só no âmbito da ANP e das próprias concessionárias. E essa caixa preta nos mostrou, deputado Valdeck Carneiro, que dá receita bruta faturada no Estado do Rio de Janeiro, deputado Alucinho, são descontados praticamente 50% da receita bruta para depois se calcular o percentual que vai ser alocado na receita líquida para pagar as participações especiais, como fosse o imposto de renda. Fizemos uma média dos últimos 10 anos. A receita bruta das concessionárias, leia, a Petrobras, não caia da cadeira, não, deputado Alucinho, nos últimos 10 anos, foi de um trilhão de reais. E se abateu nos últimos 10 anos, 500 bilhões de reais. Logo, 50% foi de abatimento. Aí fomos examinar os abatimentos. Tem um índice de abatimento chamado afretamento, que você, Petrobras, faz os contratos no exterior, de locação, de embarcações e de plataformas. Contratos que ninguém examina. E lá no exterior, também tem subcontratos que ninguém examina. Então, o que ela bate, você não conhece. Tem um outro indicador chamado depreciação de poços e depreciação de bens. Que, muitas vezes, para você depreciar um bem, o valor máximo acumulado dos percentuais de depreciação, não pode superar o preço do produto. Nem isso era verificado. E tem um outro item chamado provisão de abandono. Quando acaba a exploração, que não acabou, nenhum poço ainda foi fechado, a empresa teria recursos para retirar tudo do fundo do mar. Só que tem que na bacia de campos, que seria um campo já quase esgotado, com avanço tecnológico, esses campos estão sendo vendidos pela Petrobras a terceiros, que continuam a explorar. E vai para o bolso da Petrobras a provisão. E sabe quanto é a provisão por ano? Cerca de 3,5 bilhões. Esses três itens somados representam 57% daqueles 50%. Quer dizer, é metade daquilo. Então, diante disso tudo, aprofundamos também a análise de toda a dívida ativa que ela tem, de todos os processos administrativos ainda não inscritos em dívida ativa, e concluímos que o Estado do Rio de Janeiro, e vamos concluir, senhor prefeito, senhor prefeito, não, desculpe, senhor presidente, que o Estado tem, nos próximos nove anos, como recuperar, entre participações especiais e ICMS, 20 bilhões de reais. A União teria também que recuperar nove bilhões de reais e os municípios produtores cinco vírgula quatro bilhões de reais. Ainda mais, com a melhoria da fiscalização, essa junção da fazenda com a NP, com os concursos que a NP tem que fazer e a fazenda, e o treinamento que será dado já a partir de fevereiro do ano que vem, nós poderemos também nos próximos nove anos aumentar a nossa arrecadação em cerca de 640 milhões por ano, o que daria aproximadamente 5 bilhões e 400 em nove anos. Então, o saldo final é, no período do regime de nove anos, se tentar recuperar 25 bilhões de reais. Por isso, peço aos senhores e senhores deputados o voto sim para o presente relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Luiz Paulo, para discutir o deputado Valdeque Carneiro. Rainha, Zona Oeste, me abandonou, mas eu continuo te amando. Obrigado. 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 Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu fiz questão de me inscrever para discutir este relatório final da CPI que a Assembleia instaurou para investigar as perdas de arrecadação notadamente no tocante às participações especiais na exploração do petróleo e do gás. Em primeiro lugar, porque é uma forma de destacar e de reconhecer a liderança e a condução dos trabalhos por parte do deputado Luiz Paulo que presidiu esta CPI. Esta CPI que foi proposta pelo deputado André Siciliano, presidida pelo deputado Luiz Paulo e da qual eu participei ativamente de praticamente todas as etapas, tendo faltado apenas uma sessão. Quero, portanto, reconhecer aqui de maneira muito clara o esforço de sistematização e de coordenação dos trabalhos efetuado pelo deputado Luiz Paulo. Quero ressaltar também que tivemos na relatoria do deputado Márcio Pacheco uma relatoria muito aberta ao diálogo. Vários de nós, membros da CPI, participamos diretamente da produção do texto sistematizado pelo relator, mas que contou com muitas contribuições de membros da CPI. Quero ressaltar ainda a contribuição das assessorias, das assessorias dos mandatos que compuseram a CPI, especialmente a assessoria do deputado Luiz Paulo, a assessoria do relator. Quero ressaltar também a assessoria da Darele Rodrigues do nosso mandato que acompanhou o tempo todo a CPI. Portanto, também reconhecer deputada Tia Ju o esforço e trabalho importante dos assessores que também se debruçaram sobre dados, planilhas, textos, enfim. Reconhecer também ainda dentro da LERJ o apoio da Procuradoria da Casa, da Procuradoria Geral da Casa, sobretudo na figura do Procurador Dr. Rodrigo Lopes e também da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa que trouxe contribuições ultra especializadas, sobretudo na figura da senhora Magda Chambriar, que é uma especialista ela mesma no passado tendo dirigido a Agência Nacional do Petróleo e ANP. Quero apenas para complementar o que disse o deputado Luiz Paulo, Carlos Mink, deputado querido, impressionante como o Rio de Janeiro não cuidou bem da fiscalização de receitas que eram suas, suas de seus municípios e das nossas populações. A ANP não cuidou, isso ficou claro, porque tinha, deputado Luiz Paulo, me corrija, tinha quatro fiscais, tinha três fiscais, tinha três fiscais para fazer o trabalho de monitoramento, checagem, conferência dos valores apresentados pelas concessionárias. Mas também, Luiz Paulo, e nosso relatório fala sobre isso, não foi só a ANP que vacilou, não. A autoridade estadual também, as autoridades fazendárias do Estado também não consideraram a importância de organizar uma estratégia rigorosa, eu diria mesmo, usando uma expressão forte aqui, draconiana de fiscalização de recursos que em dez anos foram superiores a mais de um trilhão, um trilhão de reais. Por isso, a grande contribuição, a primeira grande contribuição da CPI foi ter suscitado logo no início dos seus trabalhos que a ANP e a Secretaria de Estado de Fazenda pudessem celebrar um acordo que era reclamado há algum tempo para aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e a própria ANP tendo se comprometido a realizar concurso público para engrossar os seus quadros com profissionais capacitados para esse trabalho de fiscalização. Então, foi a primeira coisa importante a destacar aqui esse acordo celebrado pela Fazenda Estadual e pela ANP para a fiscalização. Segunda coisa importante, os valores de participação especial já começaram a subir logo no início também dos trabalhos da CPI. No primeiro trimestre de 2021, já que a participação especial paga trimestralmente, no primeiro trimestre já houve um aumento expressivo das receitas do Rio de Janeiro em relação ao último trimestre de 2020. Ou seja, a CPI também assustou, a CPI também impeliu as concessionárias a efetuar um pagamento mais, digamos, correspondente à realidade da produção de petróleo no Rio de Janeiro. O que me chamou também a atenção, e são dois últimos pontos que eu quero aqui ressaltar, esse dado trazido pelo deputado Luiz Paulo sobre os abatimentos que as concessionárias têm direito na forma da lei a abater, a deduzir despesas que elas fazem no processo de exploração do petróleo e do gás antes de definir o valor que será pago com participação especial. Pois bem, o que chamou a atenção é que nos anos de 2016 e de 2017 2015, ou seja, 15, 16 e 17, deputada Tiaju, 15, 16 e 17 foram provavelmente, certamente, os três anos mais difíceis da crise econômica do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, nesses três anos, o percentual de desconto dos valores que as concessionárias tinham que pagar de participação especial ao Estado foram os maiores, foram os mais elevados, justo no momento que o Estado precisava mais de arrecadação. Então, as concessionárias descontaram percentuais muito elevados. Eu vou dar só um exemplo para a gente entender o que estamos falando. No ano, por exemplo, de 2017, de 2016, aliás, um ano crítico para o Rio de Janeiro, o percentual de desconto foi de quase 80%, 78% as concessionárias abateram antes de pagar as participações especiais. Em 2020 também, ano muito difícil por causa da pandemia, justamente nos anos mais críticos para a economia do Rio de Janeiro, 2015, 2016, 2017, Luiz Paulo, e 2020, justamente nesses anos, as concessionárias fizeram o maior, praticaram o maior percentual de abatimento. E chama a atenção para um último dado que eu fiz questão de acentuar nos debates em relação à produção do relatório final. Uma parte desses abatimentos é com pesquisa e desenvolvimento, P&D, ou seja, investimento que as concessionárias fazem para fomentar estudos, pesquisas, qualificar laboratórios, investir em pesquisadores nessa área de exploração do petróleo e do gás. A grande questão que a gente precisa ainda seguir aprofundando é que parte desses valores, uma boa parte desses valores de pesquisa e desenvolvimento não ajudam, não financiam as nossas instituições de pesquisa no Rio de Janeiro. Esse é o pulo do gato. Além da questão do afretamento que o deputado Luiz Paulo mencionou, que é um percentual altíssimo, uma questão muito importante é o seguinte, os valores abatidos pelas concessionárias antes de pagar as participações especiais tinham que ficar no Rio de Janeiro em boa medida. Os valores investidos pelas concessionárias em pesquisa e desenvolvimento tinham que ficar no Rio de Janeiro. Os afretamentos de embarcações de apoio, por exemplo, tinham que privilegiar fundamentalmente a indústria naval do Rio de Janeiro. Então, são temas que a CPI levantou, são temas que a CPI investigou, é uma importante contribuição que a Assembleia Legislativa dá para descortinar esse tema, para aumentar a arrecadação do Estado e para que haja mais fiscalização e mais proteção dessas receitas que pertencem ao Estado, aos municípios e à nossa população. Portanto, parabéns, deputado Luiz Paulo, parabéns à CPI, parabéns à LERJ por essa relevante contribuição nesse tema tão sensível que são as receitas do petróleo e do gás até hoje muito importantes para o orçamento público do Estado do Rio de Janeiro. O projeto ainda se encontra em discussão. Pela hora, presidente. Pela hora é o final, volta só mais um projeto. Só para anunciar aqui a presença do meu irmão, o vereador Glauco Pobel de São Gonçalo, que vem me enchendo de orgulho. A fruta não pode cair longe do pé, não é, presidente? Então está aqui, meu irmão vereador, o quarto mais votado na cidade de São Gonçalo e que vem exercendo aquela função lá com maestria. Grande orgulho da família. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo, meu irmão. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, requerimento 235-2021. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Mais uma vez, parabenizar o presidente e o relator, os membros da CPI que trata da participação especial. Declaração de voto, senhor presidente. Anuncio requerimento 236-21 de autoria de deputada Luiz Paulo, que requer a concessão do plenário para a realização da sessão sonenta de entrega de medalhas tiradentes ao senhor Alejandro Bittar, parecida a mesa da diretora favorável e relator do deputado do doutor Deodalco. Em discussão, não vem aqui queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam nesse comissão aprovado. Quero aqui, antes de conceder a palavra para a declaração de voto, a deputada Renata quer, a deputada Mônica, declaração em seguida do deputado Flávio. Eu estou adotando em relação a requerimentos de uso do plenário um procedimento. Nós temos 70 deputados. Nós temos a cada mês 20 dias úteis, 21, 22. O deputado que quiser requisitar o plenário, a cada 60 dias terá direito a uma requisição. Salvo o 18º, o 21º, sem problemas. Mas, é porque tem parlamentar, um parlamentar já requeriu 3, 4, 5, vezes o plenário em um período de 30 dias. Agora, em relação a um requerimento para votação de plenário, nós não vamos trazer mais para a pauta o requerimento. Porque, como é um calendário, vai ficar à disposição do calendário na presidência, e aí o parlamentar que vai pedir o plenário, vai ter, por parte da assessoria da presidência, alternativa das datas e, se não houver possibilidade, eu tiver, logicamente, outros requerimentos, sempre com critério de uma a cada 60 dias úteis. Justo? Ok? Sem política, sem, vocês sabem, da preferência A, B ou C. Ok? Para a declaração, deputada Renata. Senhor presidente, na verdade, venho aqui declarar o voto em favor do observatório que institui aí o observatório Mãe Beata de Emanjá sobre racismo religioso no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer aos deputados e às deputadas que colocaram o seu voto em favor desse projeto, aprovando, assim, a possibilidade de desenvolvermos políticas públicas que superem a lógica do racismo religioso, da intolerância religiosa. É importante dizer que o Rio de Janeiro registrou, no ano de 2020, 1.355 ocorrências de crimes que podem estar diretamente associados à intolerância religiosa. Esse número foi divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, responsável por consolidar a estatística criminal do estado do Rio de Janeiro. Esse total engloba um conjunto de quatro tipos de crime, o traje ao culto religioso, tipificação criminal em que ocorre a ridicularização pública, injúria por preconceito, preconceito de raça, cor, religião e etnia e procedência nacional. Os dados do ISP, no entanto, não fazem a separação importante por religião daqueles e daquelas que pertencem a grupos de matrizes africanas. Então, isso dependeria de uma demanda individual do registro. Por isso, a importância, senhor presidente, desses dados e registro para a elaboração de políticas públicas. Ao mesmo tempo, dados como esses também podem expressar a fragilidade das políticas públicas de enfrentamento aos crimes de injúria racial e racismo de humor religioso no Rio de Janeiro e também podem ser compilados sem a identificação dos principais alvos desses crimes. É sabido também que as religiões de matriz africana são as principais vítimas do que tem sido chamado genericamente de intolerância religiosa e o termo intolerância religiosa, apesar de comumente utilizado por nós, não permite que se compreenda quem são os principais alvos dessas agressões religiosas. Mais do que um conjunto de crenças e rituais, as religiões constituem a cultura e o espírito de um povo, sua subjetividade e seus valores e ideias. Destruí-las significa exterminar um modo de vida, de relação com o mundo e de relação entre as pessoas. Historicamente, os rituais e tradições das religiões de matriz africana são estigmatizados e seus participantes têm a sua humanidade negada em razão da sua fé contra as religiões dos orixás, vudus e inquédi-se. Não se trata de uma intolerância, mas de uma violência e de um racismo estrutural contra negros e negras e seus ideais, valores e formas de vida. Ou seja, trata-se de racismo religioso. Portanto, senhor presidente, poder criar hoje o Observatório do Racismo Religioso é para fornecer dados, informações que possam auxiliar no monitoramento e também planejamento de ações de combate ao racismo religioso contra as religiões de matriz africanas. Mãe Beata de Emanjá é uma das mais importantes sacerdotisas que o Estado do Rio de Janeiro já teve. Inclusive, essa crasa agraciou a Mãe Beata de Emanjá com a medalha Tiradentes proposta em uma época pelo deputado Marcelo Freixo. Então, foi encansado lutadora no combate ao racismo religioso. Então, criar um observatório que leva o seu nome é uma forma de reconhecimento da sua luta, mas também de continuidade do seu legado ancestral de combate ao racismo religioso e promoção de políticas públicas que vive que visem erradicar essa cruel forma de expressão do racismo. E hoje, para concluir, senhor presidente, no dia que a Assembleia Legislativa abriu as suas portas para receber os reis do Ilei e Fé, a gente tem a aprovação desse observatório. Falar aqui que hoje recebemos reis do Ilei e Fé aqui na Assembleia Legislativa que farão uma comitiva de reis e rainhas princesas nigerianas ao Brasil no ano que vem e a LERJ sediará esse encontro porque a gente entende também que há uma busca pela nossa luta ancestral que foi historicamente apagada com muito sangue, com muita violação da humanidade de pretos e pretas vindos escravizados de África e lembrar, senhor presidente, que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas que, pela ganância do capitalismo, pela ganância de alguns, escravizaram os nossos ancestrais. Viva a Mambiata de Emanjá, viva os nossos ancestrais, seguimos na luta pela potência que é a diversidade religiosa no nosso país. Obrigada. Deixa eu dar um encaminhamento. Nós temos ainda dois projetos na pauta porque era a última, terceira página. Mas, mais que isso, nós temos 27 minutos para encerrar a pauta de veto. Então, eu pediria aos parlamentares que queiram fazer declaração que a gente possa fazer ao final. Pode ser? Se for pela ordem de 30 segundos é diferente. Fazer uma declaração de... Pela ordem de 30 segundos é mais... Ok. Pela ordem de 30 segundos. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado. Pela ordem dessa tarde é em solidariedade à empresa Brasil de Comunicação, a greve iniciada pelos trabalhadores, jornalistas, radialistas, técnicos e trabalhadores da comunicação pública. É importante que essa casa faça uma alusão a um momento de resistência contra o ataque à liberdade de imprensa e à difusão de informação. Que a empresa se mantenha pública sob os auspícios do povo brasileiro e que a gente possa se irmanar também com a Rádio MEC aqui no Estado do Rio de Janeiro, que a gente possa fortalecer uma imprensa e uma difusão de informação que seja contento de todo o povo brasileiro e de toda a sociedade. Obrigada. Então, anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação, primeira discussão, projeto de lei 1555 de 19 de autoria de deputada enfermeira Regiane que dispõe sobre o programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda nas unidades de saúde pública e privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emendas concluídas por substitutivo da pessoa com deficiência favorável, de saúde favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher favorável com substitutivo da CCJ, economia de comércio favorável, de orçamento favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, enfermeira Regiane, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Prendendo de parecês das Comissões de Constituição e Justiça de defesa da pessoa com deficiência, de saúde, defesa do direito da mulher, de economia e indústria de comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecível à Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Favorável as emendas 8, 9, 20, 21 e 22. Favorável com sub-emendas as emendas 1 e 7. Favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2, 10 e 14. prejudicadas as emendas 5, 6 e 15 pela emenda 5 da CCJ. Emenda 11 pela emenda 3 da CCJ. Emendas 12, 13, 17 e 19 pela emenda 1 da CCJ. Emenda 18 pela emenda 2 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. A presidência defere pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabelereira. vai derrubar veto hoje assim, lá em Barra Mansa. Presidente, depois eu queria... Favorável, presidente. Com a sua ajuda, nós vamos derrubar todos os vetos. Pode ter certeza. Vamos manter alguns, derrubar outros. Você que vai definir a forma de votação. Não, não. Nós somos colegiados, a gente discute e a gente avança no entendimento. Você está me ouvindo, presidente? da Comissão de Saúde, a nobre deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, trata-se do projeto que cria o Programa de Atendimento Integral à Saúde da Pessoa... Opa! É esse mesmo? A saúde... Sobre o Programa de Atendimento Integral à Saúde da Pessoa Surda nas unidades de saúde pública e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o nosso voto é favorável ao projeto e contrário às emendas 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 27. Favorável às demais emendas. Obrigada. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdé Carneiro. Eu acompanho o parecer emitido agora pela deputada Renata Souza pela Comissão de Defesa do Direito das Mulheres. Não é isso? Por favor. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos... Presidente. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação que a presidência já definiu, os senhores que aprovam isso, como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente. Presidente. Interno em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 4526 de 21 de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei nº 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Mulheres e Meninas na Ciência a ser comemorada anualmente no dia 11 de fevereiro. Menino de pareceres às comissões de Constituição, Justiça e Defesa do Direito da Mulher e de Ciência e Tecnologia. Presidente. Sim, deputado Eliomar. Presidente. Eu estou falando há muito tempo, não sei se você está me ouvindo, é que eu queria pedir a qual autoria no projeto da deputada Renata Toda. Ok. Pela comissão... Está resolvido. Eu ouvi agora, acho que o som da vossa excelência estava baixo ou estava fechado. Pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pela constitucionalidade com emenda. Pela comissão de Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Deputada enfermeira Regiane. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Ah, senhor presidente, trata-se do projeto da deputada Tia Ju, um projeto importante que reconhece as meninas na ciência. e aqui eu vou destacar o nosso parecer. Perfeito, senhor presidente. projeto trata da inclusão no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Mulheres e Meninas na Ciência. Nesse sentido, louvar a ação, a iniciativa da deputada Tia Ju e o parecer favorável. Pela comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeia Carneiro. Obrigada, amigo. Deputado André Sileno, eu quero cumprimentar a deputada Tia Ju, viu, deputada Tia Ju, pela iniciativa e pela sensibilidade de também no campo da ciência, da pesquisa, colocar em evidência o protagonismo das mulheres e das estudantes, das meninas, como ela diz. É muito importante fortalecer os programas de iniciação científica, deputada Marta Rocha, nesse momento em que nós temos assistido, ao contrário, cortes por parte do governo federal dos recursos da ciência e da tecnologia, como recentemente quase 600 milhões de reais de recursos cortados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e, portanto, a deputada Tia Ju apresenta o projeto de fortalecimento da ciência e, sobretudo, do protagonismo feminino. Eu não sei se a tradução está correta, André, mas tem um filme bonito para além das estrelas que retrata duas cientistas negras na NASA dos anos 50 e 60 super discriminadas e elas fazem as principais descobertas e estruturam os principais cálculos para a pesquisa aeroespacial. Serei breve, parecer favorável, parabéns, deputado Tia Ju, favorável com emenda, aliás, que eu vou dar uma pequena contribuição, só isso. Não, favorável com emenda, parecer da CCJ. Desculpe, da ciência e tecnologia. favorável com emenda. Com os pareceres emitidos em discussão. Aqui, eu vou precisar sair às cinco horas, infelizmente, eu não vou conseguir votar os vetos. Deputada Tia Ju. não pode ser o final. Não pode ser o final. Por favor, deputada. Não pode ser o final, que é só uma saudação, na verdade, um agradecimento a todas as comissões que deram parecer a esse projeto tão importante de incentivo e de iniciativa para que as meninas e as mulheres possam também estar inseridas no contexto da ciência. Bem lembrado aqui o deputado Valdeck de um filme que é emblemático, de mulheres negras ali lutando na NASA para que a sua capacidade intelectual fosse reconhecida. E é isso que a gente vê ainda no dia de hoje. Obrigada, obrigada, presidente, e obrigada a todos os deputados e deputadas das comissões que deram parecer favorável. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecida a CCJ com emenda. Se os que aprovam, a comissão aprovada. Em votação, parecida a comissão de ciência e tecnologia. Se os que aprovam, a comissão aprovada. Em votação, projeto assim emendado. Se os que aprovam, a comissão aprovada. Aprovado, vai redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar. Na sessão ordinária, a presidência encerra os trabalhos. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 23 de novembro de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 96ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 43 minutos. Após a votação dos vetos, eu queria fazer um pela ordem. Obrigada, presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária. Presidência, antes de iniciar os trabalhos, deputado Marcelo Dino, se encontra, não? Deputado Marcelo Dino. Presidência, antes de iniciarmos a votação, eu quero encaminhar porque tem acordo nos vetos do dia de hoje. Nós acordamos e os únicos dois que nós não chegamos ao bom termo, na verdade, um foi retirado, o número 1, 18 e 19, nós vamos costurar o acordo para quinta-feira. Então, nós temos dois vetos mantidos, que é o segundo e o sétimo da pauta, nós temos rejeitado o terceiro, o quarto, o quinto, o oitavo, o décimo, o décimo, o segundo, o décimo, o terceiro, o décimo, o quinto, o décimo, o décimo, o sexto, o décimo, o dezessete da pauta. Temos mantidos com destaques seis, nove, onze e catorze. então eu queria dar um encaminhamento e fazermos uma votação simbólica dos acordos senhores que aprovam, estão aprovados então eu vou ler os vetos acordados pela manutenção do veto 2 e 7 da pauta e vou colher o parecer anuncio em discussão o único veto total aposto ao projeto de lei 2349 de 20 de autoria dos deputados Luiz Paulo Lucinha que fica proibido o reajuste a maior das tarifas realizadas pelas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos enquanto perdura a pandemia função do novo coronavírus de covid-19 e da outra providência também o veto número 7 veto parcial aposto ao projeto de lei 3533 de 21 de autoria da deputada Marta Rocha que altera o parágrafo 6 do artigo 1º da lei 9040 de 2 de outubro de 2020 dependendo de pareceres das comissões de mentos condicionais e vetos para emitir o parecer sobre o 2º e o 7º da pauta o nome do deputado Marcelo Dino presidente da comissão de mentos condicionais e vetos pela manutenção senhor presidente com os pareceres emitidos em votação os senhores que aprovam a manutenção comissão aprovado o parecer da comissão de mentos condicionais e vetos que é pela manutenção dos vetos eu só registrar que em relação ao veto ao PL 2349 de 20 o 2º da pauta apresentarei um novo projeto de lei para que a Petrobras aquela que enforca a população brasileira não possa dobrar o preço do gás de cozinha industrial e do GL do GN do GN do gás natural veicular do GNV no ano que vem como eles desejam só fazendo o registro sem dúvida nenhuma quantos debates nós fizemos no plenário do Tiradentes que vossa excelência dizia que tinha prejuízo a Petrobras porque ela mantinha os preços artificialmente vossa excelência lembra dessas discussões deputado Luiz Paulo senhor presidente cada momento histórico é diferente nesse momento histórico não era o gás primeiro era a gasolina não era a gasolina mas tranquilo senhor presidente o senhor me perdoe a história não mente nesta época não havia reajuste do gás como commodity não, não estou dizendo dos preços da Petrobras era da gasolina porque a vertente do governo era a prioridade absoluta a indústria automobilística tudo que era indústria automobilística tinha incentivo agora exatamente eu estou falando do gás de cozinha que é espoliado o salário da nossa população o gás veicular que é importantíssimo principalmente para os nossos taxistas e o gás industrial se o senhor sabe se o senhor sabe se o senhor está me dando razão não tem um se o senhor dobrar o preço é um escárnio aí o senhor está falando dos vencimentos dos contratos mas o reajuste do gás de cozinha GNV e gasolina era segundo vossa excelência mantido artificialmente sem correção só isso não é só é momento não tem problema está tudo registrado filmado a história registrou corrigir monetariamente pelo IPCA eu assino eu assino embaixo agora corrigir o gás por preços internacionais de barril de petróleo e variação cambial do dólar é crime crime contra a economia nacional eu também acho a mesma coisa agora vamos deputado 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 André Sileno presidente o deputado Luiz Paulo concordou com a manutenção pode declarar em relação eu sou contrária ao 2349 eu sou contrária ao veto do governador ao projeto que foi referido agora Luiz Paulo então vamos agora aos acordos pela rejeição dos vetos 3 4 5 8 10 12 13 15 16 17 então eu vou ler e depois vou colher o parecer terceiro da pauta veto total aposto ao projeto de lei 438 de 19 de autoridade dos deputados Lucinha, Carlos Caiado, Alana Passos e Márcio Galberto que dispõe sobre a celebração de convênio de cooperação entre o Poder Executivo e as concessionárias de transporte ferroviário de passageiros para o combate a comercialização ilegal de cigarros e outras drogas lícitas e ilícitas nas estações no interior das composições da forma que menciono pendendo de parecidas as comissões de mentos constitucionais e vetos 4 veto total aposto ao projeto de lei 652 de 2019 de autoridade deputada Dionísio Lins que dispõe no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobre a expedição gratuita de certidões cartoriais para taxistas e da outras providências eu vou fazer o seguinte eu vou me colher o parecer em relação ao terceiro qual é o parecer da comissão deputado Marcelo pela derrubada senhor presidente em relação ao quarto pendendo de parecidas as comissões de mentos constitucionais e veto veto total aposto ao projeto 652 de 2019 de autoridade deputado Dionísio Lins qual é o parecer da comissão da derrubada senhor presidente quinto da pauta veto total aposto ao projeto de lei 3.215 de 20 de autoridade deputado Rodrigo Bacelá que altera a lei 1650 16 de maio de 90 que disciplina a ação e a retribuição dos servidores fazendários nas áreas de sua competência institui o fundo da administração fazendária FAF estabelece o regime especial de trabalho da administração fazendária RETAF e da outras providências dependendo do parecer da comissão de imensos condicionais e vetos qual vai o parecer deputado Marcelo Dino oitavo da pauta veto parcial aposto ao projeto de lei 3995 de 21 de autoria do poder executivo mensagem 9 de 21 que estabelece o tratamento tributário especial para empresas produtoras de energia termoelétrica que implantarem novos projetos de geração de energia nos estados do Rio de Janeiro a partir do gás natural conforme autorizado pela cláusula décima terceira do convênio ICMS 19017 aderindo aos artigos 422 e 429 parágrafo único item 2 ambos do decreto paulista número 45.490 de 20 regulamento do ICMS no estado de São Paulo tendo de pareceres da comissão de eventos condicionais e vetos para emitir o parecer do senhor presidente Marcelo Dino o senhor é derrubado senhor presidente décimo da pauta veto total aposto ao projeto de lei número 3954 de 21 de autoriza os deputados Luiz Paulo Lucinha delegado Carlos Augusto Tia Ju Marcelo Cabelereiro Mônica Francisco Marcelo Dino Marcos Vinícius Samuel Malafaia Bebeto Marta Rocha Voducida Saúde Giovanni Ratinho Jair Bittencourt Márcio Canella que institui o cadastro dos servidores estaduais de todos os poderes contagiados pelo coronavírus covid-19 e da outra providência dependendo de parecer da comissão de eventos condicionais e vetos para emitir o parecer o novo deputado Marcelo Dino pela derrubada senhor presidente décimo segundo da pauta veto parcial aposto ao projeto de lei 4054 de 21 de autoria dos deputados Sérgio Fernandes Marta Rocha Samuel Malafaia Adriana Batosar Dionísio Lins Vando Família Valdeci da Saúde Marcelo Dino doutor Deodalto Márcio Canella Atila Nunes Marcelo Cabelereiro Marcos Miller Bebeto Valdo Seaz Jair Bittencourt Marcos Vinicius Noel de Carvalho Elton José Eurico Júnior Léo Vieira Giovanni Ratinho e Célia Jordão que dispõe sobre o estímulo ao empreendedorismo feminino no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de parecer da comissão de eventos condicionais e vetos qual é o parecer deputado pela derrubada senhor presidente veto total aposto décimo terceiro da pauta projeto de lei 3980 de 21 de autoria de deputado Felipe Peixoto que institui passaporte equestre da outras providências dependendo de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos qual é o parecer deputado Marcelo Dino pela derrubada senhor presidente 15º da pauta voto parcial aposto do projeto de lei 514 de 19 de autoria deputado Valdeque Carneiro dispõe sobre a criação de programa de informação sobre doenças autoimunes no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de parecer da comissão de eventos condicionais e vetos qual é o parecer deputado Marcelo Dino pela derrubada seu presidente 16º da pauta voto total aposto do projeto de lei 3632 de 2021 de autoria deputado Sérgio Fernandes que autoriza o poder executivo a implantar educação ambiental como tema transversal no currículo da rede estadual de educação na forma que menciona dependendo de parecer das comissões de eventos condicionais e vetos como vota o deputado Marcelo Dino pena derrubada seu presidente 17º da pauta voto total aposto do projeto de lei 1067 19 de autoria do deputado subtenente Bernardo que dispõe sobre obrigatoriedade da manutenção de brigada de incêndio dos estabelecimentos públicos e privados da guarda de veículos automotores motos secretos apreendidos por descumprimentos da legislação de trans e da autosprovidência dependendo de pareceres da comissão de emendas condicionais e vetos como vota vai aparecer deputado Marcelo Dino pena derrubada seu presidente com os pareceres emitidos chamo a atenção dos senhores parlamentares que estão remotamente presidencial estamos rejeitando os vetos dos projetos de leis que constam na pauta do dia 23 hoje terceiro da pauta quarta pauta quinta oitavo décimo décimo segundo décimo terceiro décimo quinto décimo sétimo conforme o anunciado já acolhido os pareceres então vamos votar em bloco pela rejeição aos vetos desses projetos que acabei de contar com parecer pela derrubada dos vetos senhores que aprova nesse que não estão rejeitados os vetos agora vamos votar os mantidos com destaque são os sextos da pauta o nono o onze e décimo quarto presidente só queria registrar meu voto contrário quer dizer eu voto pela manutenção do veto do último projeto tá do qual do décimo sétimo ok então um novo vota no veto total oposto ao projeto de lei 106719 pela manutenção sabendo nós que já derrubamos o veto então vamos agora vamos colher o parecer os pareceres do sexto da pauta do nono do décimo primeiro décimo quatorze então o senhor não disse só o que o senhor fez salvo os destaques com 0-1 0-1 eu retirei foi o primeiro que eu retirei eu retirei o 0-1 18 e 19 eu remeti no início da minha fala antes de inclusive pegar autorização pedir autorização e votar no plenário que é que ele sai da pauta e o 18 e 19 remetia para quinta-feira presidente o nono é manter o veto os vetos foram rejeitados e retornam ao governo do estado então vamos agora o nono é para manter o veto o subtenente o nono é para manter o veto então o nono nós vamos manter salvo os destaques conforme o acordo no colégio de elites sexto da pauta veto parcial aposto ao projeto de lei 3166 de 20 de autoria do poder executivo mensagem 36 de 20 que estima a receita e fixa as despesas do estado do Rio de Janeiro no exercício financeiro de 2021 pedindo de pareceres da comissão de mentes condicionais e vetos como vota o deputado como é o parecido o deputado Marcelo Dino pela manutenção salvo os destaques senhor presidente vamos agora ao nono da pauta veto parcial aposto ao projeto de lei 265 de 15 de autoria do deputado Carlos Mink que modifica a lei 5.588 de 7 de dezembro de 2009 que determina a implantação do sistema de vídeo e áudio nas viaturas que menciona apendendo de pareceres das comissões de mentes condicionais e vetos para emitir pareceres deputado Marcelo Dino como é o parecido pela manutenção salvo os destaques décimo primeiro veto parcial aposto ao projeto de lei 411 15 de autoria dos deputados Tânia Rodrigues Valdeque Carneiro Zaidan Samuel Malafaia Tia Júlio Bebeto Márcio Canella Marta Rocha Marcos Miller Carlos Mink Flávio Serafim Leomar Coelho Luiz Paulo Enfermeira Rejane e Lucinha que institui a política estadual para a população em situação de rua no estado do Rio de Janeiro apendendo de pareceres da comissão de mentes condicionais e vetos como é o parecer deputado Marcelo Dino pela manutenção salvo os destaques vamos agora ao 11 décimo quarto décimo quarto aliás um dois três é isso salvo o destaque é manutenção salvo o destaque porque a gente vai destacar todo o texto vamos deixar mantido o veto só o que acordou décimo quarto veto total após a projeção de lei 3163A de 14 autoria do deputado Carlos Mink que autoriza o poder executivo a criar a carreira de guarda-parque da outras providências dependendo de pareceres da comissão de mentes condicionais e vetos qual é o parecer deputado Márcio Marcelo Dino pela manutenção salvo os destaques então nós vamos manter o veto do sexto, nono décimo, primeiro décimo quarto da pauta salvo os destaques senhores que aprovam o primeiro início como estão mantidos os vetos nos respectivos projetos que já acabou acabamos de colher o parecer do deputado Marcelo Dino salvo os destaques há sobre a mesa requerimento de destaque ao veto aposto ao artigo 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26 do projeto de lei 3166 de 20 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o destaque em votação a matéria destacada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai retornar ao governador há sobre a mesa requerimento de destaque ao veto aposto ao artigo 2º do projeto de lei 265 de 2015 ao parágrafo 2º do artigo 2º da lei 5588 de 9 com a seguinte redação artigo 2º modifico o artigo 2º da lei 5588 de 2009 que passa a ter a seguinte redação artigo 2º o parágrafo 2º os registros de áudio e vídeo produzidos pelas câmaras deverão ser disponibilizadas aos setores competentes no ato do registro de ocorrência para que seja realizado o espelho de prova e atestada inviolabilidade da cadeia de custódia digital por agente responsável senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação matéria destacada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai ao governador requerimento de destaque requer destaque ao veto aposto ao capítulo do artigo 7º do projeto de lei 411 de 2015 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o destaque em votação matéria destacada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao governador a sobremesa requerimento de destaque destaque ao veto aposto ao projeto ao artigo 1º do capítulo inciso 5º 15º do projeto de lei 3163 de 14 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação matéria destacada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai ao governador agora eu vou conceder primeiro a declaração de voto deputada Mônica ela fez o pela ordem mas tinha declaração tem declaração de voto também do deputado Flávio e depois os pelas os pelas pelas pela ordem eu o Flávio eu vou precisar pegar um voo às 18 horas então eu vou deixar a vossa excelência a vossa excelência já vai fazer mas é a Mônica que vai usar da palavra eu infelizmente eu ainda tenho gente para atender lá no gabinete eu já sei que a vossa excelência quer que traje para a pauta o relatório da CPI do Rio Previdência prometo vossa excelência que até o final dos trabalhos no mês de dezembro eu trarei a pauta tá bom com a palavra deputada Mônica e convido a deputada Tia Ju presidente eu vou aproveitar inclusive também para solicitar a inclusão de pauta dos dois prêmios dandaras que foram aprovados já desde junho presidente mas eu pedi assume aqui pilota por favor a declaração de voto no projeto da deputada Renata Souza e fazer uma menção a CPI da intolerância que apura os crimes de intolerância porque intolerância religiosa e racismo religioso é crime então eu quero frisar bem isso aqui presidida pela deputada Marta Rocha que está aqui ao meu lado aliás que tem a relatoria do deputado Atila Nunes vice-presidida pela deputada Tia Ju que se encontra aqui então é importante lembrar dos esforços dessa casa para mitigar esse mal que é resultado do racismo estrutural que cimenta as relações em sociedade então reforçar a parabenização pela iniciativa da deputada em diálogo com as religiões com as lideranças muitas delas que encontraram nessa casa um canal importante está aqui ao meu lado o deputado Flávio Serafini que também é um aliado nessa luta lembrando do Liberte o nosso sagrado ele sempre faz menção a isso então reverenciar aqui a luta das religiões de matriz africana das suas lideranças o observatório nomeado Mãe Beata de Emanjá é uma simbologia muito forte né haja vista a história dessa mulher inspiradora foi baluarte de resistência dos provos de terreiro aqui no estado do Rio de Janeiro então é fundamental a constituição desse observatório e nós vimos isso no âmbito da CPI da intolerância religiosa o quanto os depoimentos as ações que vem sendo implementadas pela universidade com levantamento de dados com uma série de ações no âmbito da produção de conhecimento para que a gente possa fundamentar ainda mais as ações legislativas então é uma iniciativa mais uma que essa casa apresenta e se soma a resistência e a luta desse setor tão aviltado tão vilipendiado nesses últimos tempos nos últimos períodos nos últimos 20 anos com agravamento desse processo inclusive com risco de morte por parte dos praticantes então é importante monitorar garantir o acesso ao direito da liberdade de culto no nosso estado da liberdade das profissões de fé e principalmente lembrar que esse é um direito constitucional então a instituição de um observatório é fundamental também celebrar que o projeto apresentado pela deputada Tia Ju é preciso garantir que haja de fato uma mudança de atitude no Brasil em relação a isso é preciso que se supere os gargalos que dificultam e afastam as mulheres da produção científica lembrar aqui a biomédica Jaqueline Gós de Jesus que coordenou a equipe que sequenciou o genoma da covid-19 em 48 horas e uma brasileira mulher negra então essa dinâmica que vossa excelência deputada Tia Ju traz chamando atenção mas incidindo num tema tão importante e quero aqui finalizar a declaração de voto no projeto de vossa excelência 4526 lembrando Luanda Moraes engenheira química reitora da nossa universidade da zona oeste nossa universidade estadual da zona oeste e que vem encampando uma luta importante alvo de audiências que estão sendo realizadas nessa casa pela comissão de educação e a comissão de ciência e tecnologia e por fim parabenizar o deputado Valdeque Cardeiro pela medalha e o diploma dirigido à casa fluminense que vem fazendo um trabalho importante na visibilidade da necessidade de mais produção de políticas públicas relacionadas inclusive as questões relativas às desigualdades sociais nos municípios da região metropolitana em especial a casa fluminense tem uma capacidade enorme obrigada deputada eu quero sim a contoria possui uma capacidade enorme de fomentar né cooperação entre instituições e pessoas então reconhecer o trabalho da casa fluminense que cria uma agenda para que os parlamentos né tanto é essa casa o parlamento fluminense mas que os parlamentos no âmbito do estado do rio de janeiro as prefeituras né que a gente possa garantir de fato uma agenda que efetive a política pública que garanta a necessidade dos territórios que promova autonomia né nos territórios para que haja também uma agenda importante para que haja uma construção de política pública que incida adequadamente é evitando desperdício de recursos né a casa fluminense é um uma importante instituição e uma fundamental ferramenta para fortalecer o controle social né garantindo mecanismos mais eficazes também do controle da gestão pública tendo em vista né que a gente precisa garantir que o cidadão e a cidadã comum acompanhe também as ações dos executivos do próprio parlamento e a casa fluminense tem sido um instrumento importante nesse sentido e participação é atônica né a gente tem visto o quanto também eles estão presentes aqui no parlamento sempre conversando indo aos gabinetes e tentando de fato garantir uma agenda para o estado do Rio de Janeiro que possa possibilitar uma transformação real então celebrar essa casa hoje é com as suas aprovações tão importantes e que dignificam ainda mais o trabalho legislativo dessa casa obrigada presidenta é antes do próximo orador ressaltar e chamar atenção aí o pessoal da mesa assessoria da mesa que a deputada Mônica Francisco também é coautora da proposição da casa fluminense por gentileza consignar aí a coautoria da deputada Mônica Francisco e ela está apontando para mim também a deputada o deputado Flávio Serafini logo em seguida a deputada Marta Rocha e depois o deputado Felipe Pobel Tia Ju em primeiro lugar eu quero declarar meu voto favorável ao projeto de resolução 793 que trouxe aqui para essa casa apreciar o relatório da comissão parlamentar de inquérito voltada para analisar a queda na arrecadação com roitos e participações especiais do petróleo hoje o setor petrolífero é o principal setor econômico do estado do Rio de Janeiro e como não há pagamento de CMS na origem da produção do petróleo a arrecadação com roitos e participações é uma fonte tributária fundamental para garantir o equilíbrio das contas públicas do estado do Rio de Janeiro então passar um pente fino como essa comissão fez mostrando desvio de recursos erros em cálculos e já conseguindo produzir um efeito de reparação de correção e elevação da arrecadação com roitos e participações é fundamental a gente no estado do Rio de Janeiro tem alguns gargalos que precisa enfrentar e um deles sem dúvida é a questão da arrecadação com roitos e participações um outro gargalo e aí eu aproveito que estou aqui declarando voto nesse importante trabalho de CPI é a questão do Rio Previdência que aliás também está diretamente ligada à questão dos roitos porque a principal fonte de financiamento da previdência no estado do Rio de Janeiro é além da contribuição dos servidores e do estado como patrão é a destinação de recursos de roitos e participações especiais a gente fez uma CPI que eu fui presidente a deputada Marta Rocha fez parte deputado Valdeque Carneiro foi relator deputado Alexandre foi vice-presidente deputada Renata deputado Eliomar fizeram parte onde a gente mostrou Tia Ju como o processo de desequilíbrio do Rio Previdência foi um processo produzido por vários erros por alguns desvios e que esteve com muita centralidade naquela crise que o Rio de Janeiro enfrentou nos anos 2015 2016 2017 e ainda hoje é central para a gente entender a crise que o Rio de Janeiro passa vossa excelência Tia Ju sabe quanto o estado do Rio de Janeiro vai pagar esse ano pelo serviço da operação Delaware uma operação que foi feita de forma ilegal pelo Rio Previdência 4 bilhões e meio de reais esse ano de 2021 sabe quanto foi pago ano passado Tia Ju 4 bilhões sabe quanto vai ser pago de novo no ano que vem 4 bilhões eu desafio qualquer deputado dessa casa dizer qual outra operação financeira ou qualquer outra negociação que o estado do Rio de Janeiro tenha feito que tenha custado mais caro aos cofres públicos do que essa operação Delaware que é central para entender os desequilíbrios que não só o Rio Previdência enfrenta mas que as finanças públicas do estado enfrentam porque 4 bilhões por ano não é só um desequilíbrio para o Rio Previdência é um desequilíbrio para o caixa do estado então é muito grave e o nosso relatório aponta isso faz um histórico do Rio Previdência dá subsídios para que o conjunto dos deputados possa inclusive entender melhor como funciona o sistema previdenciário do estado e defendê-lo além de obviamente responsabilizar os gestores públicos que primeiro retiraram o dinheiro do Rio Previdência e depois estruturaram uma operação que é uma operação ilegal e que paga hoje uma das taxas de juros mais altas do mundo que é essa operação Delaware então é uma omissão dessa casa seis meses depois o relatório está aprovado pela comissão parlamentar de inquérito não votar esse relatório é fundamental que ele venha ao plenário se houver discordância a gente debate emenda o relatório tenta acertar ou se quiserem reprovar reprovem mas o que a gente não pode é não fazer o debate de um relatório que mete um dedo na ferida de uma questão que é central para entender as finanças públicas do estado e que foi uma das ferramentas usadas para financiar vários esquemas que aconteceram no governo Cabral o dinheiro do Rio Previdência impulsionou uma série de ações fraudulentas que aconteceram no governo Cabral e é inaceitável que a gente não enfrente esse debate aqui no plenário e faça a votação do relatório acho que isso é fundamental para a gente inclusive poder tomar medidas para parar essa sangria a gente não pode tomar medidas legais não pode pedir para a procuradoria entrar com uma ação enquanto a gente não tiver a votação do relatório e aí eu repito as cifras 4 bilhões no ano passado 4 bilhões e meio esse ano mais 4 bilhões e meio no ano que vem e vamos seguir até até 2028 pagando um total que vai chegar a 30 bilhões se eu não me engano esse também é o valor que a CPI do petróleo mostrou de receitas que o Rio de Janeiro estaria a receber a menos ou seja só nessas duas CPIs nós estamos falando de 60 bilhões de reais são cifras estruturantes é quase o orçamento de um ano do estado do Rio de Janeiro que bom deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo deputado Valdeque deputado Marta Rocha e todos os deputados e deputadas que fizeram parte dessa CPI sobre os roitos do petróleo parabéns é um trabalho fundamental para o estado do Rio de Janeiro e eu peço que o relatório da CPI do Rio Previdência também venha ao plenário porque ele também é muito importante para o nosso estado mais uma vez eu falo uma operação que vai custar mais de 30 bilhões ao estado do Rio de Janeiro de forma absolutamente ilegal desproporcional e lesiva aos nossos cofres públicos e à população fluminense e por fim Tia Ju eu quero declarar também meu voto favorável ao observatório para os crimes de intolerância religiosa Mãe Beata de Amanjá conheci Mãe Beata a gente na produção do documentário nosso sagrado que fez parte da campanha liberta o nosso sagrado que alguns deputados aqui fizeram referência a gente conseguiu pegar as últimas imagens de Mãe Beata em vida fez parte engrandeceu aquele documentário essa casa tem dado várias contribuições a luta contra o racismo religioso a gente chama de intolerância mas a gente sabe que geralmente o que a gente chama de intolerância religiosa está direcionado às religiões de matriz africana está direcionado às minorias étnicas configurando na verdade um racismo um crime contra outras culturas contra outros povos e aí a gente tem um observatório fundamental no ano passado o nosso mandato chegou a produzir um mapa apontando no período recente várias ações que aconteceram de intolerância religiosa com invasões a terreiro com invasões a casa de santo agressão proibição de expressão da fé em várias localidades e acho que essa casa dá mais uma contribuição assim como a CPI da intolerância religiosa presidida pelo deputado Marta Rocha está sendo mais uma contribuição dessas estruturantes que fazem um retrato da questão da intolerância religiosa que pensam caminhos para preveni-la caminhos para enfrentá-la então eu acho que são iniciativas que mostram como nessa casa a gente tem conseguido avançar muito no sentido de defender uma sociedade com mais pluralidade com mais diversidade com convívio interreligioso cada vez mais saudável e respeitável acho que esse é o nosso objetivo e acho que essas contribuições todas se somam para caminhar nesse sentido obrigada deputado deputada Marta Rocha logo em seguida deputado Felipe Pobel e deputado Anderson Moraes pela ordem deputada Renata pediu uma pela ordem nós estamos dando nas declarações de voto logo em seguida pela ordem perfeito obrigada possa ser necessário o primeiro pela ordem e a deputada Renata deputada Marta Rocha Presidente boa tarde mais uma vez a todas e todos que estão em plenário aqueles que nos assistem pela TV Alerj o nosso primeiro cumprimento vai dirigido aqui ao deputado Luz Paulo para dizer que foi uma alegria estar ao seu lado na CPI que apurou a questão da arrecadação do petróleo e gás dizer que vamos ter saudade das manhãs de segunda-feira em que todos já sabíamos que estaríamos avisar debatendo esse importante tema que garante a arrecadação portanto garante receita para a execução das políticas públicas que possam enfrentar a desigualdade nesse estado e quero dizer que uma ação da CPI que foi chamar a Agência Nacional de Petróleo chamar a Secretaria de Fazenda reestruturar a área de fiscalização da Secretaria de Fazenda estabelecer um termo de cooperação técnica com a ANP isso tudo capitaneado por essa casa por si só já permitiu um aumento da arrecadação e sobretudo como foi colocado aqui evitar o que vem de forma rotineira acontecendo no estado do Rio de Janeiro é o estado deixar de arrecadar e os órgãos da fazenda da direção do governo estarem sem se movimentar para enfrentar essa questão sobretudo no estado que depende de forma visceral da questão da arrecadação dos róios do petróleo e do gás a segunda questão é elogiar o deputado Valdeque Carneiro pela sua indicação da medalha Tiradentes para a Casa Fluminense quero fazer aqui um destaque a um jovem a um brilhante jovem defensor da igualdade atento às questões entre outras coisas da mobilidade social da mobilidade urbana então quero aqui deixar meu abraço fraterno ao Henrique Silveira que sempre nos traz temas importantes como por exemplo a questão do transporte urbano e então ter essa referência dentro da Casa Fluminense na figura de Henrique Silveira era algo que eu não gostaria de deixar de registrar dizer que hoje a decisão da criação do observatório das questões do racismo religioso e essa Casa vem mostrando em muitas ações o seu papel de proteção olhando a intolerância religiosa lutando contra o racismo religioso e uma das maneiras de a gente conseguir pensar a política pública é ter um bom diagnóstico ter uma boa análise uma coleta de dados o monitoramento desses dados e a formulação da política e sem dúvida nenhuma essa criação desse observatório que também já está previsto no nosso relatório será muito importante dizer para a vossa excelência tia Ju que seus projetos sempre nos dão muita alegria e quando vossa excelência tem esse cuidado de pensar nas mulheres na ciência sem dúvida sem dúvida o recado que essa Casa dá é que não há uma área de atuação um papel de relevância que não seja exercido por uma mulher então que bom que vossa excelência ao trazer esse projeto faz esse destaque mas eu quero me despedir e deixei por último e porque nesse sentido quero pedir muita atenção eu espero que a liderança do governo esteja me ouvindo eu quero chamar a atenção dos deputados que integram a comissão de saúde e que integraram ao nosso lado inclusive vossa excelência deputada tia Ju a comissão covid que lamentavelmente é uma luz no fim do túnel que indica que mais uma vez possamos estar diante de escolhas equivocadas e da malversação do dinheiro público eu tive a oportunidade de ter acesso a algumas informações relativas a uma licitação feita pela secretaria de saúde esse tema já é hoje matéria de um blog o blog do Berta que é o mesmo blog que hoje escreve numa rede de jornalismo e na verdade a gente já está tomando ciência que tanto o ministério da saúde quanto a secretaria estadual de saúde firmaram um contrato para fornecimento de remédio material hospitalar e esse material foi feito essa licitação foi houve dispensa da licitação e quem ganha essa dispensa de licitação é uma empresa que até junho de 2019 situada no município de Guapimirim era uma pequena gráfica e hoje essa pequena gráfica se transforma numa empresa que passa agora a se chamar World Farms e que essa antiga gráfica hoje está vendendo para o estado do Rio de Janeiro e para o ministério da saúde medicamentos e material hospitalar só para se ter uma ideia o ministério da saúde através da sua unidade que é o hospital geral de bom sucesso hospital federal de bom sucesso ele fez um contrato sem licitação no valor de 54 milhões no caso do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro também fez três contratos num total de 53 milhões esses contratos eram para fornecimento de medicamentos utilizados na intubação de pacientes com covid o prazo de entrega se extinguia no início do mês e eles foram entregues apenas 10% de um total de 1 milhão e 800 mil ampolas de remédios utilizados e necessários para o processo de intubação então senhora presidente na condição de parlamentar na condição de presidente da comissão de saúde eu oficiei ao secretário de estado pedindo informações ao secretário de estado de saúde oficiei a procuradoria geral de estado porque na reportagem a secretaria diz que o contrato e as dispensas de licitação foram firmados com anuência da procuradoria geral de estado oficiei ao ministério público do estado oficiei ao tribunal de contas do estado e oficiei a controladoria que pouco se ouve falar e quero dizer que no orçamento quando discutimos aqui eu inclusive fomentei as emendas para que a controladoria tivesse um orçamento para fazer frente a esse papel tão relevante que ela tem e não tenho dúvida que em sendo verdadeiras as informações trazidas na matéria nós estamos diante de casos de improbidade administrativa estamos diante de casos de ocorrência de falda licitatória estamos diante de casos de crime de corrupção por isso também o seu ministério público federal e ao tribunal de contas da união embora o fato se refira ao hospital geral de bom sucesso entendemos que devemos também pedir esse olhar atento eu quero senhora presidente fazer aqui essa manifestação e quero externar aqui a minha surpresa e a minha preocupação e eu rogo sabe deputada Agucinha a senhora que esteve do nosso lado o tempo inteiro na comissão covid como tia Ju deputado Spago deputada Mônica Francisco entre outros eu espero que esta matéria não 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 retrate que a gente não tenha essa nova decepção agora nos causa muito espanto que uma pequena gráfica instalada no município de Guapimirim em 2019 ganha uma licitação de tamanho envergadura para a aquisição de um medicamento de vital importância no enfrentamento da covid e um fato já está constatado do total que deveria ser entregue deste medicamento foi entregue apenas 10% desse medicamento e eu espero verdadeiramente que os órgãos e os estados por esse parlamento na presença do nosso mandato imediatamente respondam e apresentam seus esclarecimentos independente das ações a serem adotadas pelo Ministério Público pela Controladoria e pelo Tribunal de Contas do Estado por considerando a relevância e a gravidade dos fatos que são apontados nessa matéria jornalística então obrigada senhora presidente pela oportunidade de externar aqui a nossa preocupação a nossa contrariedade e aguardando tanto da PGE como da Secretaria de Saúde como da Controladoria aguardando os esclarecimentos urgentes que o caso requer muito obrigada eu queria aproveitar a oportunidade deputada Marta Rocha de me colocar à disposição no sentido de estarmos juntos como ficamos na época da comissão da covid no sentido de apurar essas irregularidades que estão lesando os cofres públicos então a gente está vendo que o filme está repetindo o filme está sendo repetido então vejo que depois que vossa excelência receber todas as informações vamos solicitar vossa excelência foi presidente da nossa comissão de saúde para tratar da questão do covid principalmente de convidar a Secretaria de Saúde o ordenador de despesa do Estado para uma audiência pública aqui na casa para que a gente possa debater e esclarecer porque na verdade o que eu estou vendo é o filme repetido Marta Rocha infelizmente vamos torcer para que eles possam trazer esclarecimentos mais otimistas do que a matéria trouxe eu havia anunciado o deputado Anderson Moraes para declaração de voto mas é pela ordem então o deputado Anderson Moraes é pela ordem então vem primeiro o deputado Pobel depois a deputada Renata e vossa excelência o terceiro muito obrigado senhora presidente presidente toda semana eu trago aqui venho falar sobre as fiscalizações que eu tenho feito na paralelamento público principalmente na questão da saúde essa semana agora eu estive na UPA de Nova Iguaçu lá no bairro Botafogo e o que eu encontrei lá foi totalmente o inverso do que eu venho encontrando em outras unidades cheguei numa UPA bem estruturada todos os aparelhos funcionando os médicos trabalhando mas uma coisa me chamou muita atenção e naquele momento eu liguei para o secretário estadual de saúde não obtive sucesso mas hoje eu tive o retorno do governador os médicos com três meses de salários atrasados três meses de salários atrasados da mesma forma que eu venho aqui denunciar médico dormioco médico que falta médico que assina lá o plantão e não está na unidade a falta de medicamento a falta eu também tenho que vir aqui cobrar uma atitude imediata em favor desses profissionais são profissionais que estão ali para salvar vidas profissionais que estão ali trabalhando trabalhando salvando vidas e sem ter o mínimo que é a sua dignidade que é o seu salário sem contar que muitos ali vivem só daquele plantão vivem só daquele plantão e a falta de respeito eu não quero saber qual a OES é a culpada não quero saber a OES é a culpada se foi a OES que saiu a OES que entrou o que não pode é o médico os funcionários da área da saúde ficarem sem os seus salários isso é uma covardia estarei encaminhando o ofício pedindo informações junto à Secretaria Estadual de Saúde e fazer aqui uma reclamação junto ao Secretário Estadual de Saúde que quando o deputado Felipe Pobel estiver te ligando de madrugada ou no início da noite não é só para cobrar não o senhor está aí o senhor está em cargo de confiança cargo de confiança diferente de nós que estamos aqui parlamentares eleitos pelo povo o senhor está no cargo de confiança e é uma falta de respeito você como estar Secretário de Saúde Estadual de Saúde não atendeu o parlamentar enquanto está numa incursão enquanto está numa fiscalização então fica aqui o meu repúdio ao Secretário Estadual de Saúde por não nos atender e não retornar a ligação até porque é uma briga plausível porque trata-se de salários dos profissionais da saúde presidente e quero aqui agradecer o governador que de pronto já entrou em contato comigo e dizer que ordenou a manutenção dessa situação que vem acontecendo então eu queria me colocar aqui à disposição de todos os profissionais da saúde enquanto eu vou parlamentar eu vou estar aqui cobrando denunciando fiscalizando muito obrigado presidente deputada Renata Souza logo em seguida vossa excelência deputado Anderson Moraes sei que vossa excelência está aflito e ansioso para falar mas a deputada Renata está na vossa frente senhora presidenta é com com um misto de tristeza mas também de atenção que faço aqui um apelo e também uma denúncia a essa casa de leis a política pública de segurança genocida que temos no estado do Rio de Janeiro essa política pública genocida vitimou o sargento Leandro da Silva em São Gonçalo assim como vitimou oito pessoas que tiveram seus corpos jogados num mangue em São Gonçalo na favela da Palmeirinha assim como a gente tem um processo de naturalização das mortes ocorridas pelo braço do estado no Rio de Janeiro é seríssimo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro é mais uma chacina que vivenciamos sem termos a ação direta e contundente em uma fala responsável do governador do estado do Rio de Janeiro senhor governador Cláudio Castro então eu quero deixar aqui o meu lamento diante de uma política pública de segurança que não avança que só vitima policiais e população do estado do Rio de Janeiro isso é muito sério não temos pena de morte no Brasil mas ela é aplicada todos os dias no chão da favela e da periferia e como vemos na favela da Palmeirinha em São Gonçalo deixou aí oito mortos dentro daquele lamaçal onde pessoas da comunidade tiveram que retirar os corpos porque lá o estado não entrou com bombeiros não entrou com a perícia para poder investigar de que maneira e de que forma aquelas mortes se deram então o que a gente quer aqui senhora presidenta é transparência sobre a política pública de segurança aplicada no estado do Rio de Janeiro por isso fiz uma representação no Ministério Público Estadual para que possa investigar de maneira isenta o que aconteceu em São Gonçalo não dá para essa casa fechar os olhos diante da chacina e do processo genocida que está embutido na política pública de segurança e não há vencedores morrerão tanto policiais que vão ser colocados na linha de frente de uma política pública que não assegura nem o direito da população de viver e muito menos dos policiais e aqui senhora presidenta quero ler uma carta da federação de favelas do estado do Rio de Janeiro uma federação que esteve aqui nessa casa inclusive conversou com o presidente da casa André Siciliano que encaminhou imediatamente uma reunião com representantes do governo do estado o próprio governador não recebeu a FAFERJ mas eu quero aqui deixar registrada a carta escrita em nota em forma de nota pela federação de favelas do estado do Rio de Janeiro o título é de chacina em chacina a violência no Rio só aumenta nota da federação de favelas do estado do Rio de Janeiro 23 de novembro de 2021 a FAFERJ fundada em 1963 vem a público lamentar as mortes na região da Palmeira Complexo do Salgueiro em São Gonçalo desde a morte do sargento Leandro da Silva moradores da comunidade ficaram apreensivos com medo de uma operação policial de retaliação que apesar de ilegal configura a forma de agir cotidiana das polícias do estado de lá pra cá o final de semana da consciência negra teve o comércio fechado e intensos confrontos em toda a comunidade questionamos a versão do porta-voz da polícia militar uma vez que uma operação em que morre pelo menos 10 pessoas e uma senhora de 70 anos é baleada jamais pode ser considerada como bem sucedida o modelo de segurança pública do governo do estado sequer conseguiu garantir a vida de seu agente o sargento Leandro da Silva acompanhamos junto a nossa regional em São Gonçalo e associação de moradores desde sábado 20 do 11 as ações policiais na comunidade das ilegalidades que pudemos constatar durante a diligência conjunta entre a defensoria pública comissões da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro OAB e AFAFERJ na tarde desta segunda-feira 22 do 11 destacamos casas e comércios invadidos pela polícia conforme fotos e relatos dos próprios moradores não se sustenta a versão da PM de que as mortes ocorreram em confronto diversos corpos identificados eram de moradores da comunidade que não tinham qualquer antecedente criminal ou envolvimento com atividades ilícitas foram ouvidos relatos de corpos encontrados com sinais de tortura e até mesmo de facadas chamamos a atenção para a grave constatação de que no local havia restos de uma fogueira em que foi possível identificar fragmentos de peças de roupas sujas de sangue e com marcas de tiro evidenciando a tentativa de eliminar vestígios das ilegalidades havidas e obstruir a adequada realização da perícia criminal ademais foram ouvidos relatos de policiais que invadiram uma casa de festas da comunidade realizaram um churrasco e apropriaram-se de bebidas que lá se encontravam deixando gravado na porta do estabelecimento ao saírem uma mensagem de agradecimento pela recepção dos moradores daquela rua e desejando o Feliz Natal num misto de ilegalidade ironia e sadismo a região em que ocorreu essa barbárie é uma das mais pobres de São Gonçalo com índice de desenvolvimento humano comparável ao Haiti fome ruas sem asfaltos casas sem esgoto e água tratada compõe o cenário de uma comunidade há uma grande quantidade de pessoas sem identificação civil nesta região também alertamos as autoridades que este cenário há meses mas até agora só tiros e ações policiais são vistas nesse local há poucos meses a FAFERG esteve com a defensoria pública e outros órgãos do estado na comunidade do Salgueiro por duas vezes em razão da morte de cerca de 40 pessoas entre os meses de julho e setembro deste ano estivemos ainda com Caco Barcelos e a equipe do Profissão Repórter que presenciou uma prática conhecida como Troia que baleou um jovem e destruiu a barbearia com tiros no dia 4 de novembro dia da favela realizamos uma marcha com moradores de mais de 30 comunidades do Rio e São Gonçalo entregamos um documento ao presidente da ALERJ deputado André Siciliano com a carta das favelas que imediatamente se comprometeu conosco e mediou uma reunião com o governo do estado o governador contudo não compareceu e não houve avanço com relação a diminuição da violência nas comunidades e o fim das Troias uma das reivindicações apresentadas segundo dados do Fogo Cruzado 43 destas chacinas foram resultados de operações policiais em São Gonçalo houve 10 chacinas só este ano todas cometidas durante operações policiais a FAFERG e líderes comunitários atuaram e solicitaram apoio do poder público em todas elas mas apenas a defessoria pública do estado do Rio de Janeiro e as comissões da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estiveram presentes em nossas ações por fim a FAFERG defende o cumprimento da lei nas ações policiais não existe pena de morte no país casas não podem ser invadidas com chave mestras não podemos admitir tortura de quem quer que seja pautamos audiência pública com órgãos do estado urgentemente precisamos dialogar com o governador ministério público defensoria pública para adoção de medidas mais efetivas para o cumprimento da decisão da DPF 635 do Supremo Tribunal Federal que garantiu critérios para ações policiais em favelas e periferias durante o período da pandemia investigação célere imparcial e diligente das mortes na Palmeira Complexo do Salgueiro pelo Ministério Público e demais órgãos responsáveis celeridade na implantação de câmeras nos uniformes e viaturas da Polícia Militar investimento em saneamento básico e projetos sociais na comunidade é assim que termina senhora presidenta a nota da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro datado com o dia de hoje 23 de novembro de 2021 quero aqui senhora presidenta ao relatar e ler essa nota apresentada pela Federação de Favelas do Rio de Janeiro dizer que estamos à disposição do diálogo do diálogo qualitativo de defesa de uma política pública de segurança que não coloque nem a vida dos policiais em risco mas também nem a vida de qualquer pessoa que seja que a gente possa ter esse grito ouvido pelo governador do Estado porque não tem vitoriosos nessa guerra a população é sempre que vai padecer então deixo aqui a minha solidariedade a família do sargento Leandro da Silva assim como a minha solidariedade a todos aqueles e aquelas que perderam seus entes queridos na chacina que ocorreu nesse fim de semana em São Gonçalo muito obrigada senhora presidenta obrigada deputado Anderson Moraes a sua questão de ordem tão esperada com a palavra vossa excelência boa tarde presidente como diz alguns amigos nossos aqui antes tarde do que mais tarde do que mais tarde boa tarde presidente presidente eu quero aqui hoje colocar a seguinte situação eu sou leitor do jornal do jornal extra acompanho muito o trabalho da 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 jornalista Berenice Seara o qual eu admiro muito o trabalho dela e hoje eu tive só que eu acho que eu nunca li essa reportagem fiquei tão feliz depois de ter passado o olho na coluna dela reportagem de hoje fala o prejuízo dorme nas garagens o que que ela quis dizer aqui na reportagem é uma reportagem do presidente André Siciliano que identificou juntamente alguns empresários do ramo rodoviário de transportadoras a necessidade de nós desburocratizarmos aqui no estado do Rio de Janeiro quando se fala com relação às vistorias do Detran a gente sabe que quem trabalha com transporte eles não tem somente o Detran para poder prestar levar os seus veículos para fazer investoria mas tem uma série de outros órgãos como as prefeituras locais a NTT que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre então assim e é uma agenda muito positiva porque diversos estados do nosso país já tratou sobre a matéria São Paulo Paraná e entre outros estados hoje você não tem mais a obrigatoriedade de levar os seus veículos para fazer as vistorias você trata isso de forma com autodeclaração do empresário onde ele diz que o veículo dele está apto para poder rodar e as fiscalizações nas ruas elas podem de fato constatar se existe ou não as condições de rodar aquele veículo lembrando que a partir do momento que a pessoa declara que está bom e uma fiscalização na rua descobre que não está claro que essa pessoa que fez essa autodeclaração ela deve ser punida sem dúvida nenhuma mas eu creio que isso não vai acontecer e lembrando também que hoje existe um trabalho diferente no Detran do estado do Rio de Janeiro a gente vê uma evolução tecnológica ali dentro do departamento de verdade estão de parabéns os funcionários do Detran mas a gente sabe também que existe aquelas pessoas que se dizem representantes do Detran que nós sabemos que não são que não são que não fazem parte daquele corpo do Detran mas que vão até as empresas oferecerem facilidades mas na verdade com o intuito de gerar aquele negocinho que quando você encosta o indicador no polegar depois coça sabe como é que é Tia Ju? Pichuleco é o tal do Pichulé então tem pessoas que usam o Detran e vão até o empresário para oferecer serviços ao empresário que na verdade já é de obrigação do estado do Rio estar oferecendo e mediante a isso eu não sei de que forma a gente vai fazer mas no dia 1 de outubro de 2019 nós protocolamos eu e o deputado Renato Zaca nós protocolamos um projeto de lei nessa casa para nós podermos tratar essa matéria onde a gente explica tudo de que forma fazer como o empresário continuará tendo a sua responsabilidade com os seus veículos e assim eu não sei de que forma nós iremos avançar na matéria se iremos pautar o projeto de lei se o governador por sua vez dentro das suas atribuições criará um decreto onde nós desburocratizaríamos os casos mas a única coisa que eu sei é que o estado do Rio de Janeiro não pode mais esperar tem diversas empresas operando dentro do estado do Rio de Janeiro Tia Ju que não compram mais os seus veículos e emplacam aqui no Rio por conta dessa burocracia acabam operando com os veículos aqui no estado do Rio de Janeiro e emplacam os carros nos estados onde já estão desburocratizados fazendo assim com que o estado do Rio de Janeiro tenha uma renúncia de arrecadação portanto eu venho aqui aclamar a essa casa legislativa que a gente possa o mais breve possível trazer a matéria para a pauta que eu tenho absoluta certeza que será um sucesso para o estado do Rio de Janeiro e sem dúvida nenhuma fomentará com que mais empresas possam vir para cá investir muito obrigado presidente nada mais havendo a tratar na na sessão extraordinária passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Boa tarde presidente Tia Ju poderia me escrever também no expediente final está escrita senhora presidente deputada Tia Ju senhores deputados presentes senhoras deputadas presentes senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota senhora presidente quando a gente pensa que o estado pode estar com a sua situação financeira saindo do abismo como aparentemente está o orçamento de 22 onde receita e despesa empatam depois de seis anos dando a receita menor do que a despesa vem uma notícia na noite de hoje da noite de ontem deputado Marcos Vinícius que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional que as alíquotas de ICMS de energia e telecomunicações pudessem ser superiores à alíquota média de cada estado julgou o caso de Santa Catarina com repercussão geral para outras unidades da federação isso ataca todas as unidades federativas brasileiras principalmente mas não só o estado do Rio de Janeiro e vou exemplificar senhora presidente a alíquota média de ICMS no estado do Rio de Janeiro é de 18 pontos percentuais a alíquota média de energia e telecomunicações é superior a 25% então na média porque na energia cada faixa de consumo tem uma alíquota distinta então só aí no mínimo nós estamos perdendo 7% 25 menos 18 mas isso corresponde que nós vamos nesse setor que só é o setor que mais a gente arrecada energia e comunicação nós vamos perder um terço dessa arrecadação aproximadamente ainda tem a alíquota do adicional do fundo estadual de combate à pobreza que terá que ser reduzida a metade a mídia estimou através de algum informe sem precisão da fazenda e um prejuízo anual de 2 bilhões e meio eu vou fazer essas contas detalhadamente mas no meu entendimento este valor está subestimado a perda será muito maior então é hora de conclamarmos o governador do estado a unir força com todos os outros governadores e fazer coletivamente embargos de declaração no supremo tribunal federal porque depois de uma decisão publicado o acordo cabe os embargos de declaração para ver que pelo menos o supremo modula essa questão porque não senão senhora presidente te ajudo consoante o código tributário quem pagou essas alíquotas vai ter direito a pedi-las de volta pelo menos cinco anos atrás isso é do código tributário nacional então quando a gente acha que vai respirar venham a mão e empurra novamente a cabeça financeira do estado para debaixo d'água mas é hora do governador dizer presente se mobilizar nacionalmente é hora dessa casa reagir politicamente porque não é possível cada vez mais nós termos perdas de recursos continuados isso aconteceu essa decisão ontem à noite então volto a dizer vamos continuar a conclamar politicamente para que esses embargos declaratórios a nível nacional aconteça para que tenha mobilização política para a gente defender os interesses do nosso estado isto é as políticas públicas de educação saúde segurança pública e tantas outras porque sem recurso não tem essas políticas então aguardei aqui pacientemente para trazer essa conclamação eu realmente fiquei bastante perturbado com essa notícia de ontem porque se eu chego aqui e digo que a gente pode recuperar nos próximos 20 anos nos próximos nove anos do regime fruto do trabalho da CPI 20 bilhões de reais eu recebo notícia que a cada ano no mínimo e eu não acredito nesse número acho que é maior nós vamos perder 3 bilhões de reais por ano no final de nove anos a valor presente são 27 bilhões de reais não é admissível esse efeito tem que ser modulado senhora presidente muito obrigado obrigado deputado próximo orador escrito é o novo deputado Elionma Coelho não se encontrando presente próximo orador escrito é o novo deputado Alexandre Quinoploque não se encontrando presente próximo orador escrito é o novo deputado Felipe Pobel com a excelência dispõe de 10 minutos no tempo do regimental boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente quem nos assiste pela TV ALEGES 20 de novembro presidente 20 de novembro sábado passado os intitulados meninos do bem do salgueiro mataram e tiraram a vida do sargento do sétimo batalhão sargento Leandro deixou esposa dois filhos uma família completamente destruída presidente e eu não vi emissora alguma noticiar de tal forma como vem noticiando a morte de 10 vagabundos que foram excluídos da sociedade eu não vi direitos humanos da ALEGES eu não vi a comissão direitos humanos da ALEGES se manifestar pela morte desse guerreiro eu não vi comissões se manifestarem pela morte desse guerreiro será que da mesma forma que eles foram lá no coração do salgueiro perto do manguezal acudir aqueles vagabundos lá tentar tirar da lama os vagabundos será que eles foram na casa do sargento Leandro será que a comissão que estava lá ontem no salgueiro foi na casa do sargento Leandro procurou a esposa do sargento Leandro os filhos do sargento Leandro claro que não infelizmente nós vivemos uma inversão de valores hipocrisia é a forma que a esquerda trata hipócritas eles são porque nós não podemos deixar de lutar pelo bem e pelas famílias de bem e quem faz isso todo santo dia presidente são os policiais do estado do Rio de Janeiro que estão nas ruas para salvar a vida de quem eles nem conhecem mas o sargento Leandro não voltou mais para casa no sábado do dia 20 de novembro e o que aconteceu ontem no salgueiro gente que aconteçam várias e várias vezes por mim acontece todo dia todo dia são vagabundos não são nem seres humanos aquilo ali porque eles tiram vidas de pessoas inocentes eles estavam fortemente armados usando fada do exército quando foram abatidos quando foram eliminados mortos eu aqui parabenizo o batalhão de operações especiais a qual vou propor uma honraria por essa operação parabenizo o comandante do sétimo batalhão coronel Aristeu e venho aqui repudiar a forma ridícula que a esquerda politiza esse tipo de assunto eu tive o trabalho presidente de levantar a ficha de algum desses anjinhos do salgueiro e vou aqui falar sobre algum deles desses 10 CPFs cancelados graças a Deus Carlos Eduardo curado de Almeida 31 anos ele responde por tráfico de drogas recepcitação falsidade identidade falsidade falsa identidade desobedência e ameaça Ítalo Jorge Barbosa Souza 33 anos porte ilegal de arma homicídio qualificado associação para o tráfico corrupção ativa Hélio da Silva Araújo olha isso presidente escuta isso senhor Hélio da Silva Araújo 52 anos ele responde por esbulho possessório tomar a força imóveis de pessoas do bem é dessa forma que eles tratam os moradores de bem daquela comunidade ainda tem mais presidente Rafael Menezes Alves 28 anos responde por tráfico e corrupção Jonathan Cândido Pacheco Sodré roubos e tráfico no Pará no Pará eu queria fazer uma perguntinha aqui alguém faz ideia do que é o complexo do Salgueiro acho que muitas pessoas não fazem ideia realmente lá existe o mangue existe vários jacarés mas esses vagabundos que foram abatidos usam os mesmos jacarés para jogar os rivais de facções criminosas pessoas inocentes e dizem estão dizendo aí na esquerda dizendo que os policiais jogaram os vagabundos no mangue não eles foram se esconder no mangue foram se esconder no manguezal e nós temos hoje essa inversão de valores que ocorre em nosso estado presidente eu tenho certeza certeza que mais de 99% da população que mora ali no complexo do Salgueiro são pessoas de bem deputado Marco Vinicius são pessoas do bem trabalhadoras pessoas honestas mas que infelizmente elas vivem oprimidas por traficantes por vagabundos esses mesmos traficantes que hoje tem a prática da milícia deputado Lucinha só pode comprar gás com eles a internet tem que ser com eles 99% da população que mora no Salgueiro são pessoas de bem pessoas que não aguentam mais viverem deputado oprimidas pelo tráfico Pedro Ricardo é triste é triste uma pessoa não poder ter o direito de ir e vir impedido por um traficante Lucinha eles não podem nem usar a rede social da forma que querem usar não podem compartilhar algo que vai de contra o interesse do tráfico porque sofre represália uma deputada que me intercedeu aqui leu uma carta onde ela diz que após a morte do sargento Leandro nós vamos ter uma represália represália não resposta de imediato o estado não pode ficar sendo atingido por vagabundos o policial militar sargento Leandro representa o estado do Rio de Janeiro representa a instituição polícia militar do estado do Rio de Janeiro instituição honrada não podemos nos deixar abater por vagabundos marginais traficantes que tiram o direito de ir e vir da população de bem então fica aqui o meu repúdio a essa turma da esquerda que defende maconheiro vagabundo bandido eu sei porque que vocês defendem porque vocês estão perdendo é votos cada vagabundo abatido é um voto a menos que vocês tem nas urnas cada vagabundo abatido é um voto a menos para a esquerda é um voto a menos para a esquerda e eu torço que até 2022 vocês não tenham voto nenhum torço que até 2022 vocês não tenham voto nenhum fica aqui o meu sentimento e o meu apoio a família do sargento Leandro e vou propor na casa presidente vou propor na casa uma honraria para os policiais do BOPE para os policiais do 7º Batalhão e para o coronel Aristeu que assumiu há pouco tempo o 7º Batalhão e vem fazendo um serviço exemplar conte comigo conte comigo porque eu estou aqui justamente para defender a população de bem enquanto os vagabundos eu quero que eles como dizia aqui eu não estava aqui na época dizia o deputado Sivuca bandido bom é bandido morto mas eu vou endossar tem que ser enterrado tem que ser enterrado em pé para não ter enterrado de cabeça para baixo para não ter chance de voltar Lucinha muito obrigado próximo orador escrito é o nobre deputado Marcelo Cabelereiro não se contando presente próximo orador escrito é o nobre deputado Renata Souza não se contando presente próximo orador escrito é o nobre deputado Marcos Vinícius vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada Lucinha senhores e senhoras deputados presentes eu há mais ou menos 10 dias presidente recebi uma denúncia no meu gabinete sobre a venda de coleiras de choque aqui pertinho da gente no edifício Avenida Central e parti para averiguar pedi o Rafael meu assessor de plenário que está aqui para verificar se era verdade porque nós aprovamos uma lei do atual secretário Max sancionada pelo governador Cláudio Castro proibindo a venda de coleiras de choque no estado do Rio de Janeiro sujeito a multa e apreensão fui verificar no mesmo momento oficiei a comissão de defesa dos animais através do deputado Pedro Ricardo e a secretaria de agricultura do secretário Marcelo Queiroz que também na mesma hora oficiou a 11ª delegacia com a delegada Flávia Monteiro fizemos uma operação hoje que foi um sucesso e aqui eu quero agradecer o Marcelo Queiroz e a delegada Flávia porque nós apreendemos Pobel 30 coleiras aqui no Menezes Cortes só que 30 mais as apreendidas no comércio da Rocinha aqui deputada nós queremos incentivar o Rio precisa que o seu comércio seja pujante precisa que o trabalhador tenha como defender o seu pão de cada dia mas não dá para em 2022 praticamente nós aceitarmos debaixo do nosso do nosso do nosso nariz uma coisa que já é proibida no Rio de Janeiro que devia ser proibida no Brasil inteiro sendo vendida e nós fomos lá fizemos a apreensão duas pessoas foram para a delegacia prestar depoimento porque é proibido não pode ser fabricado não pode ser comprado é produto de contrabando e essas pessoas foram prestar depoimento e eu estou aqui para dizer para as pessoas continuarem denunciando para usar o disco denúncia ligar para a Assembleia para a Secretaria de Agricultura maltratar animal é crime é proibido por lei e tem que ser punido então mais uma vez agradecendo o secretário Marcelo Queiroz a delegada Flávia Monteiro e a equipe toda da Polícia Civil que veio deputada Lucinha sem nenhuma alteração só fizemos cumprir a lei e vamos continuar fiscalizando junto com a Assembleia a Secretaria e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado deputada e uma boa tarde a todos obrigada deputado é inadmissível maltratar os animais próximo orador escrito é o novo deputado Márcio Galberto não se contando presente próximo orador escrito é o novo deputado da Lucinha vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa noite a nova deputada Tia Ju nossa presidente nos trabalhos agora do final do expediente expediente final queria enaltecer um pouco as palavras do Nescau que a gente chama carinhosamente Nescau da importância da comunicação junto a Comissão de Defesa dos Animais em conjunto ao secretário e ao mesmo tempo fazendo a junção junto a delegada local de ter feito tamanha uma questão tão simbólica mas que a partir de hoje quem está nos assistindo a TV Alerj quem está nos assistindo pelas redes sociais vão saber que não podemos maltratar os animais tem lei que protege os animais e essa questão da coleira é desumana então a ação que a vossa excelência fez hoje em conjunto com a delegacia e com o secretário corretíssima nós não podemos admitir até mesmo o século XX nós estamos no século XXI estamos vivendo sendo ainda coleira de choque coisa que nós proibimos aqui na casa e quando a vossa excelência vai com a polícia civil para fazer cumprir a lei tem que levar a polícia civil sim porque ela está ali para garantir a sua integridade e dos seus assessores porque às vezes você tem determinados comerciantes eles ultrapassam os limites eles acham que são superiores eu vivi isso fui presidente da comissão de segurança alimentar vossa excelência sabe perfeitamente quando a gente vai fechar o estabelecimento por falta de higiene era um desespero danado porque os caras o empresário começa a gritar eu falei não estou aqui para gritar nem para discutir com o senhor não o senhor é dono do estabelecimento não pode vender a mercadoria com data vencida não pode ter essa cozinha em péssimo estado então nós vamos fechar o nosso estabelecimento e fazemos cumprir a lei então acho que é dessa forma que o parlamento engrandece por não obrigado deputada só nós fomos autores juntos da lei de segurança lei de saúde e segurança alimentar do estado do estado do Rio de Janeiro então só para lembrar que já tem tempo e nós continuamos na mesma briga os nossos cabelos brancos eu pinto então dá para disfarçar mas eu queria hoje aproveitar esse momento aproveitando as pessoas que ainda estão aqui na casa os deputados queria agradecer a presença de todos que estão ainda na casa aqueles que estão nos assistindo o pessoal da TV Alérgica que está sempre cobrindo aí e dizer que amanhã é um grande dia aqui na Assembleia Legislativa e nós vamos ter audiência pública para discutir a questão da UESO queria ressaltar que a UESO é a Universidade da Zona Oeste e para conseguir a implementação da UESO foi muita luta da população de Campo Grande Iuaíba Paciência Santa Cruz Bangu foi uma união de todos inclusive na época do deputado esqueci o nome dele nosso amigo que é deputado aqui na casa que é de Bangu Coronel Jairo que também na época colaborou muito e nós lutamos muito para conseguir viabilizar o EESO porque que é o EESO a Universidade da Zona Oeste ela se propõe a o que? a dar oportunidade aos jovens da Zona Oeste de poder fazer uma universidade pública já que nós sabemos deputado Pobel que quem estuda deputado Pedro Henrique quem estuda na UERJ ou na FRJ que faz faculdade de medicina engenharia as faculdades mais importantes não são os filhos de trabalhadores são os filhos daqueles que tem poder aquisitivo alto e que seus filhos estudaram no Santo Inácio São Bento São Agostinho tudo quanto é santo que tem não tem nada quanto é santo nenhum e nos cursinhos preparatórios então eles têm acesso a entrar na UERJ da FRJ a maioria da população dos nossos jovens não conseguem passar para a universidade pública esta que é a realidade infelizmente e num momento como esse eu estou vendo o governador Pobel uma mensagem aqui na casa que quer incorporar o EESO para o UERJ para atender quem o interesse corporativista dos professores da UERJ que querem ser titulados agora como representantes da UERJ eles vão deixar de ser o EESO e vão ser equiparados à UERJ essa que é a verdade é um corporativismo muito grande eu nunca vi um professor ser a favor de fechar uma universidade nunca vi estou vendo pela primeira vez um absurdo como esse então amanhã a audiência pública começa às 10 horas da manhã eu convidei algumas pessoas que podem estar presentes aqui outros que não podem estar vão tentar participar via remotamente mas eu queria ressaltar uma questão importante se a UERJ estava passando por dificuldade se a UERJ os professores estavam ganhando menos que não tinham reajuste tem que brigar contra o governador e não jogar no ombro da população da Zona Oeste e tirar o direito dos jovens da Zona Oeste de fazer uma faculdade pública porque é isso que vai acontecer porque quando a UERJ deixar de existir ela for incorporada pela UERJ o concurso que vai ser feito para o antigo UERJ vai ser do mesmo porte da UERJ se hoje uma grande parcela dos nossos jovens da Zona Oeste não conseguem passar no concurso para fazer faculdade na UERJ já não conseguem imagina quando for um concurso para a UERJ aí vai ficar mais difícil ainda então na vez do governador está preocupado em comprar um espaço para alocar ao êxodo em condições melhores resolver melhorar e ampliar mais ainda os cursos oferecidos lá que são poucos são cinco ou seis no máximo não ele quer simplesmente acabar com uma universidade é um crime acabar com uma universidade estava conversando hoje com o deputado Luz Paulo ele falou assim pelos nossos velhos tempos da nossa luta lá de trás lá da década de 80 nós sempre lutamos para ver as universidades em pé principalmente as universidades públicas e lutamos lutamos muito e não vai ser desse jeito que o governador deseja que ele vai conseguir resolver o problema da desigualdade falam tanto de desigualdade na campanha vamos resolver a questão da desigualdade vamos dar oportunidade a todos é muito bonito não falar mas nas ações são diferentes e eu queria dizer mais uma vez para quem está me assistindo é amanhã 10 horas da manhã vai passar ao vivo pela TV Alerja você pode assistir você vai poder dar também a sua contribuição e o mais triste ainda é de saber que os jovens da Zona Oeste que sonhavam um dia fazer universidade pública esse sonho vai deixar de existir porque se já estava difícil concorrer e passar na UES imagina passar por um concurso para estudar numa UERJ ainda mais deputada Tia Ju vossa excelência que conhece tão bem a Zona Oeste tanto quanto eu pode dar sua testemunha agora quantos jovens nós convivemos na nossa Zona Oeste que sonham de fazer uma faculdade diversos deputada Lucinho tenho conversado nós a gente anda ali tenho o maior respeito vossa excelência que é rainha eu cheguei muito depois mas a gente conversa com jovens e algumas crianças que já sonhavam em fazer a sua faculdade na UESO e agora está com seus sonhos frustrados por conta da extinção da faculdade da Zona Oeste porque o que eles querem também é ser reconhecido ter o reconhecimento de uma faculdade do território que eles vivem cresceram nasceram isso é muito emblemático isso é muito importante não desmerecendo a UERJ mas quem nasce na Zona Oeste que vive na Zona Oeste está crescendo na Zona Oeste quer fazer faculdade na UESO é simples assim obrigada obrigada por suas palavras e para completar a minha fala antes de encerrar dizer que a audiência pública amanhã vai acontecer nós sabemos que vai ter momentos difíceis mas não temos que superá-los espero que os parlamentares semana que vem quando essa mensagem chegar aqui na casa deputado Pobel reflitam bem a Zona Oeste no passado queriam botar um lixão lixão de paciência queriam acabar com o lixão de Gramacho e queriam colocar em paciência nós lutamos muito mas muito mesmo para conseguir impedir o lixão de paciência depois nós tivemos que lutar muito há pouco tempo atrás que queriam tirar o IML de Campo Grande e aí a população de Campo Grande da Zona Oeste toda e mais Itaguaí ia ter que se dirigir para o centro da cidade para o IML de centro da cidade aí lutamos muito e conseguimos impedir isso agora vem essa posição que não consigo entender eu nunca vi um governador que ele acabar com alguma coisa mas quer criar né quer criar hospital quer criar fazer mais obras mais prazo agora acabar com uma universidade tirar o sonho dos jovens da Zona Oeste de ter oportunidade de fazer uma faculdade eu apresentei o deputado André Siciliano se não tem o campus da UESO por que que o governo do estado não pega uma parcela do que recebeu da venda da CEDAI e não compra um espaço lá pra pra colocar o ESO já que estão falando tanto da questão do espaço físico mas na verdade não é o espaço físico que estão preocupados estão preocupados com a questão salarial deles os professores da UESO vão se dar bem sim quem vai se dar mal é o futuro dos jovens da Zona Oeste que vão ser impedidos de fazer uma universidade pública é isso que tem questão eles deveriam estar preocupados sim com o futuro dos jovens ainda mais como professores de dar oportunidade o filho do trabalhador que mora na Zona Oeste tem a gente de fazer uma faculdade mas não estão preocupados com isso estão preocupados em resolver a vida deles e ficar contando historinha de Boitatá historinha da Caroxin de que não vai acabar com a UESO não vai existir nada vai ser uma extensão da UERJ a UESO vai deixar de existir vai ser extinta que vai ter vamos dizer assim como se fosse uma ponta a UERJ tem uma extensão de um polo da UERJ da Zona Oeste vai querer enganar quem? a nós eu estou com 61 anos de idade eu lutei muito para conseguir essa universidade deputado Pedro muito foram dois anos de luta no governo da Rosinha luta mesmo da população abastinada manifestação esse pessoal da UESO não participou disso não quem participou foi o povo da Zona Oeste aí falaram assim não mas foi feito um plebiscito dos professores dos alunos para discutir a questão dos professores dos alunos da UESO porque que não viu a população mas amanhã vai ter aqui algumas entidades representativas vai estar aqui o representante da UAB de Campo Grande vai estar aqui o representante de algumas associações de moradores vai estar representante aqui o representante dos pais alunos das escolas municipais que fiz questão de chamá-los vai participar desse momento que é um momento de debate mas eu quero ver na hora de votar na hora de votar que eu quero ver a posição de cada um eu nunca vi eu estou aqui já no meu terceiro mandato acompanho o Luiz Paulo desde que ele entrou aqui o Luiz Paulo está no quinto sempre fomos amigos e parceiros até hoje eu nunca vi uma comissão de saúde aceitar uma proposta dessa nunca vi mas me parece que a comissão de saúde aqui da perdão a comissão de educação aqui da da LERJ perdoe Tia Ju é a favor é a favor da extinção da UESO e transformar a UESO num polo da UERJ isso nós não vamos aceitar então eu queria deixar bem claro para você que está em casa que mora na Zona Oeste que está me assistindo que está me ouvindo o que querem na verdade é acabar com o sonho dos nossos jovens da Zona Oeste não querem permitir que eles façam uma universidade pública na nossa UESO que nós estamos lutando lutando durante muitos anos para conseguir reafirmar o nosso posicionamento e conseguimos implementar o UESO na Zona Oeste então amanhã 10 horas da manhã que todos possam participar assistam pela TV Alerj porque quando a matéria vem a votar aqui na casa vou fazer questão de pedir verificação nominal para saber quem é que é a favor realmente do jovem da Zona Oeste que quer cursar uma faculdade no futuro ou hoje ou aquele que está se escondendo tem que botar a cara e votar então peço mais uma vez a colaboração de todos os meus pais que estão me ouvindo porque eu não abro mão de defender a minha região que é a Zona Oeste da mesma forma se quisessem acabar com a universidade de campus eu seria contra ou se fosse quisesse acabar com uma universidade qual seja qual for eu seria contra o que nós precisamos é dar oportunidade ao jovem tia Ju peço a vossa excelência para me ajudar nessa tarefa da mesma forma que vossa excelência me ajudou lá atrás na luta contra o lixão de paciência talvez seja por isso que eu só tenho sentado nessa cadeira já está no seu segundo terceiro mandato e eu também porque tem a posição muito o que? clara, firme e determinada a gente tem que lutar em benefício da população porque é a população que nos elege e Deus está vendo também quem é que está preocupado com a nossa juventude ele está vendo também porque tem pessoas que acham que o passo está percebido mas não passam não então mais uma vez reafirmando o compromisso que eu tenho com a Zona Oeste de estar aqui lutando para impedir esse grande absurdo que é acabar com a UESO na nossa região da Zona Oeste muito obrigada obrigada deputada Lucinha uma região tão necessitada de políticas e de espaços educacionais educativos uma universidade enfim a gente precisa lutar para garantir tudo isso e Tia Ju esqueci de falar é 1 milhão e 200 mil moradores lá 1 milhão e 200 mil habitantes a gente não pode ter uma universidade da Zona Oeste é uma cidade na verdade dentro de outra cidade é uma cidade próximo moradora escrita é a nova deputada Célia Jordão a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde nova deputada Tia Ju que preside esse expediente final uma boa tarde a todos e a todas os deputados e deputadas aqueles que nos acompanham pela TV Alerj saudar carinhosamente a deputada Lucinha e dizer Lucinha que estamos juntos aí nessa luta porque vossa excelência tem toda razão eu acho que assim como o governo do estado pode fazer essa incorporação para manter um polo universitário o braço da UERJ na Zona Oeste pode muito bem fazer investimentos para que a UESO se mantenha como universidade ofertando não só os cursos que já já possui mas também ampliando os demais e investir mais na educação para que esses jovens jovens adolescentes possam ter mais qualidade no seu ensino médio aplicar mais ensino técnico porque muitos jovens hoje são melhores aproveitados quando já saem com uma formação profissional e podendo trabalhar posteriormente investe também na sua carreira universitária principalmente aqueles que são de famílias mais vulneráveis então dizer a vossa excelência deputada Lucinha que estamos juntas nessa luta em defesa pela educação da nossa juventude mas eu venho aqui deputada de Aju também a essa tribuna para falar sobre dois temas um deles é sobre a CPI dos Royalties que concluiu seus trabalhos gostaria de estar nesse momento registrando a minha satisfação a minha honra de ter poder por ter podido participar ao lado desse deputado decano da casa que é o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha uma grande escola para todos nós com toda sua experiência e generosidade em compartilhar os seus conhecimentos com os deputados mais jovens principalmente eu que sou de primeiro mandato e que concluí recentemente 300 dias de mandato efetivamente na Alerj podendo usufruir do conhecimento de todos mas especialmente do deputado Luiz Paulo que capitaneou um trabalho muito complexo juntamente com a equipe técnica e os outros deputados membros da CPI o deputado Márcio Pacheco que foi o relator da matéria e que concluiu pela perda de receita para o estado do Rio de Janeiro recuperando assim dentro do trabalho que foi desenvolvido podendo recuperar 20 bilhões de reais para os cofres públicos entregando importantes trabalhos como um deles na conclusão a questão do convênio que foi firmado com a ANP para que houvesse mais transparência na questão do controle do fundo de participação especial dos royalties para o estado do Rio de Janeiro e os seus municípios e também deputada Tia Ju e a todos que nos assistem eu estou aqui em trânsito retornando do fórum regional de turismo Fluminense que aconteceu hoje na minha cidade em Angra dos Reis para debater o turismo na região da Costa Verde e a Secretaria de Turismo juntamente com a Turis Rio apresentaram ações que estão sendo capitaneadas pelo governo do estado mas nós precisamos também falar de turismo que é uma importante atividade geradora de emprego de renda do nosso estado do Rio de Janeiro nós sempre falamos muito que o estado do Rio é vocacionado para o turismo e o turismo é uma indústria sem chaminé que nós possuímos e isso o mundo inteiro um forte setor e que vem retornando nesse pós-pandemia com muito desejo por esta retomada muitas pessoas ficaram inclusive desempregadas muitos fecharam suas portas rede hoteleira rede de restaurantes bares prestadores de serviços pessoas autônomas guias de turismo então os aeroportos a gente precisa sem sombra de dúvida estar debatendo as dificuldades do setor para que a gente possa concluir por alguma solução que resolva alguns gargalos do setor nós precisamos investir mais na infraestrutura porque não pode falar em turismo sem uma infraestrutura de estradas de segurança de tecnologia como foi anunciado pelo governo federal a implantação da 5G da tecnologia em 5G algumas questões burocráticas que também são demandadas pelo setor então foi um fórum bastante produtivo é uma ação que o governo do estado nas diversas áreas das políticas públicas ele vem levando ao interior porque é importante a presença do governo do estado no interior principalmente as cidades menores se ressentem muito dessa presença e eu sempre destaco muito a questão da atuação do governador Cláudio Castro que vem interiorizando então o trabalho do governo do estado mas a parte a parte dos elogios que muitas das vezes a gente faz reconhecendo um bom trabalho eu também gostaria aqui nesse momento aproveitar a minha fala deputada para pontuar uma questão que muitas das vezes o próprio governador desconhece que é a falta de atenção que muitas das vezes nós enquanto deputados realmente sofremos vindo de alguns secretários de estado e aqui eu gostaria de lamentar a atenção a falta de atenção melhor dizendo que eu particularmente venho venho sofrendo por parte do secretário de governo que é um colega nosso parlamentar mas eu venho tentando eu sou assim uma pessoa muito respeitosa e até muitas das vezes formal porque o uso dos meios formais para poder fazer uma agenda com o secretário eu venho fazendo essa tentativa já há quatro meses eu pessoalmente muitas das vezes telefono quando não atende se atende diz que retorna e não retorna então assim eu venho aqui fazer essa essa pontuação porque realmente uma deputada não ser recebida não é há quatro meses por um secretário isso é lamentável porque eu não procuro secretário para tratar de assunto particular eu procuro secretário para tratar de assunto que é de interesse da população então eu gostaria de estar aqui registrando né essa esse meu repúdio a essa atitude desrespeitosa do secretário de governo já inclusive deputada Tia Ju que preside esta sessão no final já pontuei essa questão ao deputado Márcio Pacheco que é o líder de governo né que ficou também de estar levando essa essa questão mas é só para registrar né eu acho que é ele como parlamentar deveria ter um pouco mais de entendimento e ao invés de eleger um pequeno grupo como seu grupo parceiro deveria ter aberto seus ouvidos mais abertos a todos os deputados então eram essas as minhas palavras deputada Tia Ju né dizer que como membro da comissão de turismo né compareci ao fórum né representando também a comissão de turismo que vem debatendo temas importantes como a dos aeroportos no estado do Rio de Janeiro como os transportes de turismo né então a gente vem pensando e trabalhando como vossa excelência também né como um corpo único desta assembleia pensando na retomada da economia do estado do Rio de Janeiro porque o maior programa social que nós podemos entregar para a população chama-se oportunidade de emprego e de renda ainda que o governo do estado o governo federal possa disponibilizar programas sócio assistenciais de transferência de renda mas não se substitui a uma oportunidade de trabalho de renda que é o que os pais chefes de família as mulheres chefes de família mais clamam é trabalho para que elas possam educar possam cuidar das suas famílias e de seus filhos com dignidade então uma boa tarde para a vossa excelência e para todos que nos acompanharam até esse final de sessão na tarde de hoje muito obrigada obrigada deputada Célia Jordão que Deus a acompanha aí nesse trajeto de volta retornando do fórum não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma boa noite amém